Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição da videoanálise completa. Hoje nós vamos falar tudo e mais um pouco do novo filme do Flash. Depende de quando você está vendo esse vídeo. Novo filme do Flash. Malfranco falando aqui e como sempre... O The Flash. O The Flash. Ele que com certeza vai chamar de O The Flash. Meu camarada Leandro Valina. Fui e voltei, vocês viram? Foi rapidinho. Não vai perceber. E o especialista Marcelo Paraná. Veloz e furioso. É isso aí. Muito furioso. Põe furioso nisso. Mas antes de mais nada, se você é novo no canal Filmes e Games, é claro. A primeira coisa que você faz é se inscreve no canal. Tem um botãozinho aí embaixo. Queremos a plaquinha aqui dourada agora. Vai demorar um pouquinho, mas queremos uma dourada. Faça como a galera aqui. Se inscreva no canal. Deixa o like nesse vídeo. Comenta no vídeo porque isso nos ajuda bastante. Ah, já sou membro. Já sou inscrito. Quero ajudar mais. Vira membro. O que o membro faz? O membro colabora com uma pitadinha todo mês. Mantenha a gente no ar e participa de um monte de quadro especial. Como por exemplo, a FG Cup que já está começando. Está no grupo secreto do Telegram. Membro off. Está recebendo um monte de vídeo de hoje das gravações, os making off. Vários ao vivo aqui para os membrinhos acompanharem. Então, seja membro. Então, boa noite para a galera. Antes da gente começar a brigar, enquanto nós somos amigos. Por favor. Boa noite, gente. Vimos o filme recentemente e estamos felizes. Ou não. Ou não. Saberemos já. Ou não. Então, vamos lá. Olá. Olá. Antes da gente falar especificamente do Flash, sabe que esse canal aqui, a gente já tem dezenas. E eu não estou exagerando. São dezenas de vídeo análises. Dá uma olhada na playlist aqui. Desde o primeiro Homem de Aço. O primeiro com o Henrique Evans. E foi quando? Que ano foi o Homem de Aço? 2013. Dez anos atrás. Dez anos atrás. Todo o filme, quase todo o filme que causa um furor, um burburinho na galera. A gente vem aqui, vai no cinema, sai, vem aqui na mesa, na Casa do Lei, quebra o pau na mesa, contando... Quebra o pau na mesa. Contando tudo para vocês. Então, eu vou começar como eu sempre começo as videoanálises. Alguém aqui não gostou do novo filme do Flash? Não gostou? Não gostou. Estou feliz! É o... É, demorou, demorou. Fala, Celso. Lembrando, lembrando, uma parte do Celso afirma que não está aqui. Não, mas não tipo Celso. Lembrando que vai ter spoilers nesse vídeo, tá? Não tipo Celso. Bem lembrado, é spoiler, spoiler, spoiler. E não vai ter o filme, tá? Não é o filme. Se você ainda não assistiu o filme do Flash, a gente vai acabar com o filme para você. A gente vai dar mais spoiler do que o diretor deu antes do filme. Vamos lá, Paradella. O que você não gostou desse filme? Ah, cara... É... Assim, não. Tem partes deles que são boas. Tem partes deles que são boas. E tem partes deles que... Não é que... Não é nem que é um Frankenstein. Tem partes que realmente não funcionam. Tá? O que é funcionar para você? Cara, tem partes que o filme não faz sentido. Tem partes que você olha e fala... Cara, isso tá ruim. Cara, isso tá fraco. Roteiro. Roteiro ruim, você tá falando? Vou dizer... Vou dizer... O roteiro... É... Ele começa bem. Ele começa bem. E... Tem uma coisa muito interessante que é a história do filme que é... E que é um negócio emocional bem legal. Que é o rapaz que quer... Voltar... É... Evitar a morte da mãe. Salvar o pai da carne. Isso é importante. Mas lá pelas tantas do filme... É meio que o filme que... Esquece praticamente disso. Ah, não. Agora o problema é o Zod, né? E a... Ah, mas é o problema que você precisa atacar primeiro. Sim, mas entenda o seguinte, né? Você tem alguém escrevendo o roteiro. E esse alguém tem que ficar pensando... Não. Qual é o cerne da questão do filme? É a história de um rapaz que tá querendo... É... Salvar os... Olha os familiares. Mas ele querendo salvar os familiares... Ele cria... E causa uma puta merda. Ele cria o Zod. Mas sabe... A coisa no filme é tipo... Ah, sabe... O próprio filme vem e fala... Quer saber? Caguei pra essa história. Vamos agora pra isso. Aí... Ah, caguei pro Zod. Agora vamos pra isso. Então, tipo... É uma série de três filmes... Dentro de um. A gente tá num filme que fala de multisórdia. É, né? É. Mas que... Meio que... Falta uma conexão emocional. Isso do roteiro. Eu esperava que você falasse... Que não gostou do filme. Eu tinha certeza... Sem ela falar que não gostou do filme. Mas a última coisa que eu achei que você ia reclamar era do roteiro. Era do roteiro. Vamos falar do CGI do filme, então? Do CGI, vamos lá. Não, vamos... Dos efeitos especiais. Efeitos especiais. Isso. Porque quando eu tô falando do filme, não é só o roteiro. É o roteiro, efeitos... O roteiro é bom. Eu vou lejar o roteiro. Existem efeitos nesse filme que são muito bons. Fala um. Me lembra muito o... Quando a gente viu o Quantum Man, que tem efeitos bons e efeitos ruins. Desculpa, eu vou meter no fundo da boca. Não, não. Efeitos bons e efeitos ruins. Por exemplo... O quadro do Homem-Formiga lá. É, do Homem-Formiga. Por exemplo, o backdrop de fundo é legal. Aquele cara com a... Que a cabeça é uma lanterna, é um design legal de CGI. Mas, por exemplo, o Modoc lá com a cara esticada lá de Photoshop bosta. É uma bosta. É, do Homem-Formiga, por exemplo, todas as cenas que ele tá com ele mesmo, são, sabe? Mal feitas. Não, dele. Dele com ele. Mal feita. Você vê ali, os dois em cena. Eu não senti esse problema dele com ele. Os dois em cena. Tem uma cena só, que é a cena que ele passa da porta. Que quando ele passa pela porta, que não precisava fazer a visão do cara. E aí a carinha dele é uma cara de PS2, quando ele sai da porta. Ele, na bate-asa, que tava um de cada lado do cara, ali era um corte simples de fazer. E eu achei que um deles tava estranho demais. Não parecia o mesmo ator. Eu senti problema. Mas ele tá maquiado pra tá um pouco diferente, pra parecer mais jovem. Eu senti. Eu senti que, assim, sabe? Tem uma hora que ele tá conversando. O filme inteiro é em cima de os dois estarem juntos ao mesmo tempo. E ali é esse efeito. Um contra no corpo. Eu senti problema. Agora o problema. Basicamente, nas cenas de ação. Onde eles parecem que fazem propositalmente. O diretor disse que foi de propósito. O que eu acho que é o seguinte. Um efeito especial no estilo Playstation 2. 2? Onde você sai um pouco. O Playstation merece mais. Porque o que acontece, a ideia do filme de ação é você não... Tipo, o do Homem-Aranha, o De Volta a Lara. Você não percebe. Você tá na... Primeiro você tá conversando, de repente vem um vilão e você continua na ação. Você não percebe... É uma ação contínua. Quando você vê esse filme, ele tira você um pouco do filme que você fala... Caraca, velho, puta. Tira aquela... A sua imersão no filme com efeito especial. Desde o início com o bebê, mais as cenas... Vamos falar do bebê. Ah, calma, calma, calma. O próprio cachorro. Não. Pior que o bebê é achar o cachorro. O cachorro é menos mal porque... O cachorro tá animado. Mas você jeita um negócio assim... O bebê tá quase animado. O cachorro tá animado. Os créditos finais com o cachorro foram, ó, lindos. Não, foram divertidos, mas é um cachorro animado. Sim, é um cachorro animado. É uma animação. Descubidu. 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 Entendeu? Mas esse é o problema. Porque quando você faz animação de bicho, de mon... Boa diante da galáxia. Todo mundo que não é humano é CGI, você não tem estranheza. Porque é um grute, é uma árvore. Tudo bem, é um guaxirim. O problema é fazer rosto humano. Quando tenta fazer rosto humano, todo em CGI, o cérebro da gente tá acostumado a olhar o rosto o dia inteiro. A gente sente uma estranheza muito forte. É o Uncanny Valley, né? Uncanny Valley. Mas os bebezinhos estavam absolutamente... Aquilo não era ser humano. Eu não sei o que que tava caindo daquele prédio, mas deixa cair, porque aquilo não é humano. Aquilo é uma experiência genética que deu errado, Flash. Tanto que ele pôs um micro-ondas. Cara, e o micro-ondas apitou. O micro-ondas. Ele cozinhou um bebê, mano. Mas o que acontece dos efeitos, que aí o diretor... O diretor gay falou. Então, não, foi feito de propósito. Foi de propósito, foi de propósito. Era o seguinte... É grana a parada dela? Falta o dinheiro? Teve tempo... Esse filme tá encartado... Tá há quanto tempo em produção? Esse filme já tava rodado antes da pandemia, tá? Mas tem a pós-produção. Tem a pós-produção. A gente teve alguns problemas. E esse filme teve vários problemas. Não, não só esses, tá? Não, só esses. Vários. E um dos problemas que... É mínimo. Mas esse filme também caiu naquele... O pipeline de efeitos especiais. Que nos últimos anos, até por conta da pandemia, a maior parte de filmes que dependiam muito de efeitos especiais... Sabe? Você tem X empresas fazendo efeitos especiais. Você tá fazendo tantos projetos. Começa a vir 500 mil filmes ao mesmo tempo. Pô, vai esperar. Ah, esse filme tem que sair rápido. Esse filme tem que sair. Então os efeitos ficam uma merda. Então a gente tem que botar esse filme na prateleira certa. Olha só. Eu vejo o filme... Mas esquece. Esse filme fica uma bosta. Eu vejo o filme com efeito especial ruim diariamente, tá? Eu vejo... Cinco vezes por semana o filme que eu vejo... Mas aí não custa 200 milhões de dólares. Exato. Esse é meu ponto. Mas a gente sabe aonde esse filme tá. Ele tá na prateleira de filme tosco. A gente se diverte. O problema é que esse filme, pra mim, era AAA. Sabe? É assim. É o que vai salvar, vai redirecionar a DC pra nova... Pra superar a Marvel de uma vez por todas. Os caras não investiram dinheiro nesse filme. Falaram... Sabe o que eu lembrei quando eu assisti? Ainda mais aquela cena do Homem-Aranha... Do Homem-Aranha... Eu acho que... Do Batman, que ele tá seguindo o carro. Que ele sai... No início do filme. No início do filme. Ben Affleck. O Ben Affleck, ali, com o Batman. Eu lembrei do Demolidor. Sabe o Demolidor de Borracha? O filme... Ah, sim, sim. Ali eu falei, caralho, mano, mas... Eu lembrei do Demolidor, porque ele tá muito borracha. O Batman não é pra aguentar tanta porrada, assim, cara. Eu senti muita borracha, muita animação. Eu achei isso também. Mas esse filme não teve orçamento suficiente? É isso que você tá falando? Não, você teve orçamento. Mas eu acho que... Em termos do efeito, tá? Você entrou... Naquilo que eu falei. Você teve vários projetos ao mesmo tempo sendo feitos que precisavam de efeitos. E tem uma data limite. Sim. E aí você fala, olha, eu não vou concluir o efeito que vocês querem nesse tempo. O cara fala, mas eu tenho que respeitar a data limite, então vai como tá. Tanto que... Se você tem cenas ali... Logo do início do filme, que tem umas cenas... Do pai dele também... Porque quando eu escutei, eu falo assim, ah, tem um... Na hora que vai você ver o multiverso com outros atores. Depois a gente chega lá. Então eu falei, ok, os atores que morreram... Os atores que morreram... É aceitável fazer um... Você pensa, ok, deu ruim, ficou uma merda e foi isso. Não! As próprias cenas do pai dele, lá você vê aquele grau de PS2... Quanto o Nicolas Cage ia cobrar pra gravar... Mas o do Nicolas Cage ficou legal. O do Nicolas Cage até ficou legal. Quanto ele ia cobrar pra gravar 5 minutos? Ele gravou! Aquilo lá era uma aberração. Ele gravou! Ele gravou! Mas aí o que que acontece... Mas aí o que que acontece... O que que acontece... Como eles não tinham tempo pra terminar esses efeitos finais... Ah, eu entendi a adição... Não, não! Aí optou-se... Mas não é porque... Ah, eu sempre imaginei assim... Ó, esses vão ficar uma bosta... Então vamos deixar tudo uma bosta... Vamos abaixar pra equalizar... Vamos abaixar pra equalizar... Mas não é... Eu tinha isso sempre na cabeça que tinha... Eu entendo que é assim... Ou você faz... Gasta muita grana pra fazer um rosto bem feito... Feito! Sabe o Homem de Ferro... Tem um filme que ele ficou mais novo... Que ele aparecia... Isso, isso... Mas é rapidinho! Você gasta ali alguns milhões... Alguns meses em fazer uma cena... O problema é um filme que... Tudo é rosto humano... E tudo é CGI... E daí o problema... Aí eles falaram assim... Ah, vamos fazer como se fosse um... Uma opção artística... Na hora que ele tá lá dentro do globo girando... Isso... Tudo fica meio cartunizado... Eu entendi... Então faz desenho mesmo... Desenha! Faz cartun logo! Mas não, ficou um negócio... Não, vamos falar... Vamos dar real... Ele tira muito da imersão... Vamos dar real... Você olha pro lado... Você tá no cinema... Você tá imerso no filme... Você tá vendo o filme... A cena de ação... Você fica meio assim... Você até olha pro lado... Pra ver se alguém... Você vê aquele treco ali... Era passar uma pessoa ali... Você vê aquele treco... Vamos falar a verdade... Ficou feio... Ficou feio... Se foi... Mas foi uma opção artística... Foi mal feita também... Não, se foi uma opção... Não foi, né? Não foi... Não foi... Mas vamos dar... Vamos dar o benefício da dúvida... Se foi uma ideia artística mesmo... Desculpa, foi uma ideia de Jerico... Foi uma ideia... Agora, o efeito... É... Que assim... O principal... Por mais que o filme é do Flash... Tem Batman pra caramba... Mas o principal do Flash... É você ver... O efeito de velocidade dele... Que é aqueles raios da roupa... E ele correndo... Ali eu até que achei legalzinho... Ficou bem bacana... O esquema de ele... A câmera chegar próximo... Descer a lente... Começar a preparar... Primeira cena que ele corre... A primeira cena que ele corre... Que ele tem que ir pra Metrópolis... Não, não... Que ele tem que ir pra Metrópolis... Tá... Metrópolis não... Gotham City... Gotham City... E aí ele... Faz a posição... As meninas aparecem... É engraçado... É... Joga o poste... Mas na hora que ele vai... A câmera dá uma esticada no pé dele... Assim... Faz um efeito legal... E ele dispara... Falei... Pô, legal... Legal, né? Só que aí aparece ele correndo... Assim... E aí vem uma imagem aérea... Ele... Pssssss... Raiozinho passando assim... Até chegar em negócio... Ele levou tipo uns 10 segundos... Ele passando pela água... É... Passando por negócio... Ficou legal... Eu achei que ali já ficou estranho... O problema... Assim... A gente já viu isso em algum lugar, né? Na CW... Com orçamento reduzido... Né? Então... Imagina uma série... Mas essa daí foi a menos... O resto das cenas de corrida dele... Era ele em câmera lenta... Que nem a Lu patinadora lá... Que a gente fala... Sim, sim... E raio... E o pézinho Sonic... Que vai pro outro lado também... E é... Que é... Que é uma... E raio... Que é algo que vem também... Da CW... Utilizava isso... Tá legal... Aí eu sou obrigado a puxar a minha sardinha... Pra melhor franquia de super-heróis... Da história do cinema... Ah... Estou falando de X-Men... Sim... O primeira cena do Mercúrio... Mas foi só uma cena... Sim... Mas é isso que o padre falou... Mas entrou pra história... Por que não faz da mesma maneira? É... Mas eles tentaram fazer com aquela cena do bebê... É a cena do Mercúrio... Sim... Não tem diferença de diferença... Não, não... Existe... Uma coisa é a cena do Mercúrio... Outra coisa é a execução da cena... É... É... Porque a cena do Mercúrio... Os guardas são os guardas... Não é só... Especificamente não é do primeiro... Do Apocalipse... Que ele salva todo mundo na Mansão Xavier... Que temos a videoanálise nesse canal... E todos demos 10 pra esse filme... É... Todos demos 10... Ah... Que saudade... Ver um X-Men Apocalipse... Que todo mundo detonou... E a gente deu 10... Filme bom... E que eu ainda gosto... A gente vai falar de nota desse filme logo mais... Logo mais... Assim... Na boa... Efeito especial... Assustador... Mas... Parece um filme de terror... Mas... Se a gente tirar a questão... A decepção do fato de eu considerar que é um filme AAA... Que é um filme que eu achei que ia ser super caprichado... Ok... O filme não é caprichado... Não... Mas eu já... Vamos nos divertir... Sim... Eu já fui com a ideia de que... Ah... Não... Os efeitos... Eu achei que ia vir... Eu achei que ia vir superando... O cara filme superou anteriormente... Foi espantoso... Assustador... Foi assustador... Porque a gente... Ah... Isso daqui de vez... O Marvel vê muito... Eu vejo muito o trailer... Eu vi todos os trailers... E nos trailers... Eu não percebi nada... Porque eles não botaram nada disso... Senão... Do jeito que fizeram... O Sonic... Aham... Iriam fazer... Também com ele... Se aquilo lá... Se viu... O Sonic feio... Eles devem ter pensado... Vai que a gente põe... Dá o backlash... A gente vai ter que gastar mais 300 milhões... Solta essa merda... Solta essa porra aí... Vai trocar mesmo... Vai... O Wesley Miller vai sair, né... Claro... Porque ele fez merda... Então assim... É saideira... Deixa assim mesmo... É tudo, né... É uma saideira de tudo... O universo vai ser reputado... Então... Só que pega a mão, né... Não, mas eles fizeram um filme pra sair... Um filme bom, de certa forma... Eu acho que tem ação... Não, ninguém... Vamos lá, vamos lá... Ninguém... 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 Ninguém de qualquer... Não faz... Troma... Não, mas o da Troma... Ele tem uma ideia artística... Por trás daquilo... E ruim de propósito... Não, é... Mas ninguém faz um filme realmente ruim... Um filme realmente que não funciona... De propósito... Mas quando vê que não tá funcionando... Eles falam... Dá um tapa e solta... Dá um tapa e solta... É lógico... No meio do negócio é nota... Mas você não vai... Só lembrando aqui... O Paradella não gostou... Eu não achei ruim... Eu achei decepcionante essa parte do cenário... Decepcionante... Decepcionante... Nossa... Mas o filme... Pra mim... Ele segurou... Tá... E em boa parte... Por causa da minha paixão... Pelo Michael Keaton... E os fanservice que foram jogados... Vamos lá... As melhores coisas... A parte dramática... Como você falou... O filme... Você comentou que você achou ruim... Porque o filme começava com um drama... Não... Começava... Porém... Depois saia do drama... E ia pra parte do... Isso não me incomodou... Mas pra mim... Isso... E eles usaram até isso... É... No início do filme... Porque falaram do filme de volta para o futuro... Ah... Então assim... Era óbvio que... Ia mexer no multiverso... O Homem-Aranha já mostrou pra gente... Mexer no multiverso... Sim... Mas o que eu tô falando é o seguinte... A busca emocional do personagem... Vai pra... Vai pra... As picas... Não foi... Não foi... Não foi... Eu quero falar disso... Eu acho que não foi... Eu quero falar disso... É... Tá... Mexeu no multiverso... A minha filha me chamou a atenção... É o seguinte... Você tem vários filmes de viagem no tempo... E eles citaram nominalmente de volta para o futuro... Sim... Sim... Com outro ator... É... Com a história do Eric Stokes... Com o Eric Stokes... E até esticaram demais... É... Também esticaram... O cara tinha ele patuado na perna... Ok... Já entendemos... Já entendemos... O que que acontece... Você... Tem o lance de você mudar o futuro... Você entra aqui... Você fez merda... E aí vai uma nova linha... Desde que aquela... A explicação do macarrão... Desde que aquela carequinha fez aquela... É legal... É legal... Mas é para ela bater contra a explicação do... Do Locke... Do Locke... Do Locke do seriado... Sim... Não... Do multiverso... Que você... E do próprio de volta para o futuro... Você mudou uma coisa aqui... E desse ponto que você fez... Você mudou o futuro... Você mudou... Então... Mas ali... Aí vai o Michael Keaton... Dois macarrão... Faz um X no macarrão... Então você mudou o passado... E o... Ué... Então... Mas o do Locke no seriado da Disney... Ele não faz isso... Ele fala que a sua linha está aqui... Se você mexer... Daqui você queria um outro... Mas daqui para trás ficou... É... Então... Então a DC... Só duas teorias... Batendo totalmente contra a terra da Marvel... O problema é que o filme faz as duas coisas... O que o próprio Michael Keaton... Explica para ele... Que você vai mudar aqui... Tanto que ele... Spoiler... Ele posiciona o negócio... Para fazer o pai dele levantar a cabeça... É... Ele está mudando o futuro... Ele continua mudando... Outra seria... O que... O Locke no Macarrão... Que é assim... Não é que está mudando o passado... Que ele falou aqui... A partir do momento que você voltou... Você cai num universo paralelo... Onde tudo é diferente... Então... Quando ele caiu ali... Já não era mais o Ben Affleck... Já era o Michael Keaton... Por quê? Porque ele está em outro universo... Não é o mesmo... Então o que ele fizer aqui... Não vai mais salvar o pai dele... No universo dele... Ele não vai voltar para o mesmo universo... Mas de acordo com as regras desse... Quando não voltou... Porque era o George Clooney... É... Ah... Já vamos pular para o George Clooney... Não... Não... Eu só estou dizendo assim que... Não tem o lance de... Tocou e desviou... Ele perdeu o... O plano da história... Era para ser... O universo paralelo... Mas a ideia... E por que o Michael Keaton vai explicar uma coisa... Que não está no filme... Eles... Não está no filme... Eles fazem isso... É o X... Mas antes ele fala... Você tem que salvar... Eles mesmo falam... Você tem que salvar seu pai... Você vai voltar... Não, não, não... Mas o que ele virou e falou... Ó... Então... Que o ponto que ele mudou... Geralmente quando você pensa de um multiverso... Você cria uma linha... Divergente... Da sua parte para frente... Da parte para frente... E ele fala... Não... Quando você muda... Você faz um X... Então... Isso... Você caiu em um lugar diferente... Outro universo... Não... Você... O seu... Passado... O seu... O seu... O seu... Do seu universo... O seu passado... O seu futuro... Mudaram... Aí eu não concordo... Eu acho que aí... É o que o Phil está querendo... Está dizendo... A teoria que eu falei ali... É que ele caiu em outro universo... Não... O multiverso... Mas por que que eles fizeram isso? Ele mostrou que mudou o passado... Mas por que... Como é que pode mudar o passado? Mas é exatamente... É o que ele falou... Quando você muda uma coisa... Você muda tudo... É o que... Para trás e para frente... É isso que... É essa a explicação do macarrão... Se isso é uma merda de explicação... Que é contra a explicação do Locke... É do Locke... O robôzinho quando mostra... Sim, sim... Ele mostra o seguinte... Mostra aquela linha... E várias outras saindo do ponto... E aqui... Se você mexer... Aquela linha atrás... Isso... Não será do Locke... Continua... A linha está aqui... Não, no filme chega aqui... No Ultimato... Aqui, ó... A linha aqui... Daqui para frente e embora... Você concorda que ele volta para os anos... Tudo bem... Se ele volta para os anos 90... E muda para frente e para trás... Em teoria... Ele nem precisa voltar no tempo... Ele muda daqui... Ele muda para trás também... Mas o... O Batman falou... É um negócio... É um retrocurso... Ele muda na frente... Mas muda para trás também... Então... Cada decisão que a gente está tomando aqui... Agora... Está mudando o nosso passado... Entendo... Essa teoria bosta... De acordo com uma da teoria... É essa... A teoria do macarrão... A teoria do macarrão... Mas por que que isso ocorreu? Porque esse filme... Ele tinha um propósito específico... Fan service... Não... Ele tinha um propósito... Não... Ele tinha um propósito específico... Dentro... Ali da Warner... E do Universo DC... Esse filme... Quando ele foi... Bom... Esse filme passou 10 anos sendo elaborado... Tá... Sim... Esse filme foi anunciado... Antes da série... Da TV começar a passar... Esse filme saiu no cinema... Da série do Flash... Da série do Flash acabou... Esse filme... Essa série que tem tantas temporadas... Nove temporadas... O filme foi anunciado antes... Pecado o Flash não aparecer... O menininho da série... Porque o Ezra Miller apareceu na série... Apareceu? Apareceu... Tem a do Chris na Zim... De dentro das ferras... O que 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 é que é? Que a coisa tá mancada, né cara... Porra... A homenageou todo mundo... E o Flash... Ah, cara... Negou... Mas enfim... O ponto... A série é bem... É bem quentinha... É... Tem um público de fã... Mas o que eu tô... Falando aqui é o seguinte... Esse filme ele passa... Ele tem um propósito... Que era o quê? Nossa... O universo DC não está funcionando... De filmes... Vamos utilizar a história do Flash... A partir de um determinado momento... A ideia foi... Vamos pegar a ideia do Flashpoint... Que era uma série de quadrinhos... Que o Flash faz exatamente isso... Ele volta... Exatamente isso... Ele muda o passado... Ele volta pra salvar a mãe dele... De ser morta... E aí vira um futuro tudo cagado... E o passado... Ele muda o passado... Não, não muda o passado... Pronto... É... Mas por quê? Qual que era a ideia? A gente vai... Fazer uma correção de curso... Do que era o universo DC... Pra... Daqui pra frente... E a ideia dessa correção de curso... É que... Não teríamos mais... O Ben Affleck... Como Batman... E sim o Michael Keaton... O Michael Keaton ia continuar... E não... O Michael Keaton tem 100 anos... Não tem não? Calma... Aí nós chegamos... E não teria mais o Super Homem... Ia ser a Super Moça... Super Girl... Isso... Certo... Essa... Esse era o propósito inicial... Aí... O filme foi iniciado... A ideia... Mas não essa... Quando começou... De fazer o filme do Flash... Era Time Warner... Aí a Warner... Foi comprada pela AT&T... Aí... Ele tá justificando... Por que demorou tanto? Tanto... Só que aí a turma da AT&T... A turma que botou dinheiro da AT&T... Tinha essa ideia... Vamos fazer a correção de curso... Aí... A turma da AT&T... Desmembrou a DC... E vendeu... Desmembrou a Warner... E vendeu a Warner... Pra Discovery... E aí entrou novas pessoas de novo... Você tá entendendo que esse filme passou por três... Tudo bem... Mas aonde tá o James Gunn? Melhor diretor da atualidade... Aí quando veio essa nova diretoria... Que eles pegaram... Pra chefiar a parte de cinema... Os dois caras que estavam na MGM... Inclusive o The Rock... Que tava querendo todo esse pimpão e... Ou a hierarquia vai mudar... Ele queria botar o cunhado dele de... Diretor da DC... E queria botar o Henry Cavill de novo... Que era... O Henry Cavill... Ele é... Agenciado pela mulher do The Rock... Pela ex-mulher do The Rock... E é um puta do Superman bom... Muito bom... E aí o que aconteceu... Ele ia botar... Essa cena final que a gente viu... Teve várias versões... A primeira versão... Que eles filmaram... Aparecia o Michael Keaton... E a super moça... Pegou... Isso... Mas eu sempre vou falar super moça... Não adianta... Você fala Guerra nas Estrelas? Falo? Guerra nas Estrelas... Meu filho... Eu não sou de episódio 1... Não... Essa é a super girl que a gente filmou... Essa... Essa aí... Tá... O final era esse... Ah não... Mudou... Então aparece o Michael Keaton... Mas vamos botar o Harry Cavill e a Gal Gadot junto... Não... Não vai ser mais o Michael Keaton... Põe o Ben Affleck... Não... Põe o Michael Keaton... Gal Gadot apareceu no Shazam 2... Sim... Mas no final desse filme ia aparecer junto... Ah... Põe o Michael Keaton e a Gal Gadot... Não... Põe o Ben Affleck... Põe esse... Põe aqui... Tanto que o Ben Affleck filmou cena... Pro Aquaman... Tá... Pro Aquaman... Que vai estrear no... Enfim... Chega uma hora... Que aí assume o James Gunn... Amo o James Gunn... Amo o James Gunn... O James Gunn falou... Vou reputar todo esse universo... Joga essa merda no livro... Não... Não adianta fazer que nem fez no final... Mas o James Gunn não teve nada a ver com esse filme... Ele deu pitaco... Ele só deu pitaco em coisinha... E... Principalmente... Ele não dirigiu... Ele... Não... Não... Ele falou... Eu acho que esse filme já tava dirigido há dois anos atrás... Mas o lance da super moça... Ele ajudou a editar e gravar alguma coisa? Não... Ele só deu alguns pitacos... Mas essa é a cena final... Tá... A super moça não foi ideia dele? Não... Porque eu lembro... Alguém comentou... Eu vi em algum canal aí... Que... Ele falou... Não põe Superman nesse filme... Que deixa isso comigo... Sim... Que eu vou fazer o casting... Eu vou... Sim... Porque o que que ele fez? O que que ele fez? Ele falou... Eu vou... Vou reputar... Então eu vou... Fazer um novo casting de todo mundo... Amém... Não... Calma... Porque esse filme... Lembra que os caras engavetaram o filme da Batmoça? Aí que eu ia perguntar... Por que não solta aquele? Por que solta esse? Tava tão ruim a super moça... O filme da Batmoça... Ele não foi... Batmoça é uma gracinha... Ele não foi engavetado... Porque o filme era ruim... Ele foi engavetado... Porque ele era uma continuação direta... Do que seria o universo da DC... Pós o filme do Flash... Onde o Batman... Teria sempre sido... O Michael Keaton... Tanto que você tem cena... Você tem fotos da cena sendo gravada... Do Michael Keaton... Contracenando com o... O J.K. Simmons... Que era o comissário Gordon... Não liga da justiça... Com o Ben Affleck... Caralho... O Michael Keaton deve estar muito chateado com esse mal... Então... Mas ele teve um momento... É... Passou... Você me trouxe de volta... É meta... Aliás... Eu acho que esse filme foi meta além do ponto... Mas enfim... É... Então o que acontece... Esse filme... Ele ia estar continuando algo que não ia mais continuar... Então pra que eu vou soltar e vou utilizar isso? Mas porra... É muito jogar muito fora... É rasgar dinheiro... Não... Pelo contrário... Ele utilizou esse filme como abatimento de imposto... Então ele... Esse filme nunca pode sair da Warner... Só se eles pagarem então... Não... É... Aí tem um... Todo um negócio legal... Jurídico... Que não vale a pena... Eles chamam aos contadores... É... Ele utilizou pra bater imposto... E eles iam gastar muito com marketing... O IR de 2021... Eu fiz isso... Gastam muito com marketing quando faziam o primeiro... Eles não gastaram nada... Então eles economizaram também uns 200 milhões de marketing... É... E era um filme que era pra sair pra Gabriel Max... Não era um filme que ia sair nos cinemas... Tá... Mas o lance é esse... Ele foi engavetado porque era um filme que ia continuar desse ponto... Ah... Eu não vou mais continuar... Pra quê? Bom... Aproveitando que você falou do Michael Keaton... Eu quero botar uma coisa aqui... É... Melhor Batman da história do cinema... Cara... A melhor coisa desse filme do Flash é o Michael Keaton... Mas aí... Não, não, não... A segunda... Eu quero dizer se é o melhor Batman da história... É melhor que o Christian Bale... É melhor que o Michael Keaton do Tim Burton... É melhor do... Ah, não, peraí... O Michael Keaton desse filme é melhor que o Michael Keaton do Tim Burton? Sim... Aí... Sim... Já... E digo mais... O Ben Affleck desse filme... Era o melhor Batman da história do cinema... Até o Michael Keaton... Nesse filme... Nesse filme... Medigo... Cara... O Batman tá bem em todas as cenas... Tá... O começo tá estranho... O... O... Lebandou com o que ele tá querido... O Ben Affleck naquela moto... Porra... O Ben Affleck com o uniforme azul e cinza... Mas o cara tá muito legal... O Batman tá porradeiro... Olha... Olha aqui... Bem louco... Ele tá muito, muito legal... Eu só acho que os capotes que ele toma no meio da estrada... É aquilo que o Leandro falou, né... Que ele virou Demolidor... Virou Demolidor... Demolidor e Demolidor... Ele virou o Super-Homem, né... Porque ele aguenta as porradas... Virou uma borrada... A moto dele sensacional... O primeiro capote dele era pra ter morrido, né... E a... Não, mas é a roupa... E o... É... A moto que ele tava usando era do Batman do Christian Bale... Não era, né... Ah, lembra... Lembra o Bat Podia do Christian Bale... Cara... Eu vi aquele Batman e falei... Puta, o Ben Affleck é o melhor Batman da história... Finalmente esse Batman tá do cara... Eu adorei as cenas do Batman... A... Não... Não me incomodei com o CGI... Não, mas ele ficou muito... Não me incomodei com nada... Perseguição de moto... Lance na... Na ponte... A... 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 Aparição da Gal Gadot ali... Não, a melhor coisa ali da cena do Batman... É ele amarrado ali... Eu deveria... Eu deveria pegar meu dinheiro e doar... E acabar com a pobreza... Porque enquanto tiver pobreza vai ter crime... Por que eu tô fazendo isso? Não, primeiro ele falou... Ele em vez de agradecer... Ele falou... Eu sou muito presunçoso pra agradecer... Não, não, é... Mas a melhor é essa... Aí depois ele falou... Aí eu ri na primeira... Ri na segunda... Aí depois vem o outro... Que também tá amarrado... É... Eu sei que existe sexo... Mas eu não... Ah, o Flash... É... Já foi um pouquinho longe... Eu acho assim... O Ezra Miller... Em tempos de... Ezra Miller... Em termos de atuação... Do que ele tá sendo pedido a ele... Mas ele tá muito bem... Um ator... Aliás, o filme se segura... O filme é... Ele não é uma boa pessoa... Mas é um bom ator... Agora... Ele cagou muito... Cagou... Não... A pessoa Ezra Miller... Mas ele mandou bem demais... Porém... Porém... Eu tenho que fazer, né... O aviso... Pra quem não viu o filme do Flash... Não devia estar aqui... Não... Se você achou... Por algum momento... O Flash... Até então... O que você viu do Flash... Nos filmes do Esquadrão Suicida... Nos filmes da Liga... No... Na série do... Do Pacificador... Mesmo naquela ceninha... Se você acha... Aquele Flash irritante... Prepare-se... Pra visão... Pra versão de 18 anos... Do Flash... Mano do céu... Ele é chato e burro... Não... Eu quero... Caralho, velho... Eles fizeram de propósito... É... Eu queria falar do Batman... Mas ele já entrou nessa... Então vamos falar... Depois a gente volta no Batman... Que é a melhor coisa do filme... O Ezra Miller mostrou... Que sabe atuar... Porque ele consegue ser... Chato e burro... Ao mesmo tempo que ele parece... Maduro no Flash... É... E até a parte dramática... Porque assim... Você pensa que... Você não consegue enxergar... Uma parte dramática... Que ele atua que é brincalhão... Pra caramba... Mas as partes da mãe... Chorei... Mas... Ezra Miller... Aquela criança não era Cegira... É uma criança... Muito parecida com ele... Ezra Miller sempre foi... No final da parte da mãe... No final do filme... No final... Que ele abraça a mãe... Você abraçaria um estranho no mercado... Se fosse a mãe... Ah... Um cara chega no mercado... Nos anos 80 assim... Com óculos com etiqueta... Tipo assim... É ladrão... Tá roubando... Nos anos 80... E ele fala... Vem cá... Ela fala... Vem cá... Anos 80... Nos anos 80... Mas... Mas... Nos anos 80... Nos anos 80... Ele tava em pleno 2000... 2005... 2000... Ah... Porque o Furio tinha... Não... Ele tava mais no... Ele tinha 5 anos... Se você pensar que ele tinha 18 anos... Quando o Zodio invade a Terra... Em 2013... É... Não... Mas a cena que a mãe... O dia que a mãe dele morreu... Era anos 80... Não... Ele tava no mercado... No dia que a mãe dele morreu... Ele tava no mercado... Quando ele tinha 18 anos... Certo... Ele tá... Quando a mãe dele morreu... É... Quando ele tinha 5 anos... Quando ele tinha 5 anos... Calma... Que foi quando ele foi... Tá... E quando o Zodio invadiu a Terra... Quando o Zodio invadiu... Não... Quantos anos tem um moleque? Mas ele voltou na época da morte da mãe? Calma. Seis. Ele tinha seis anos. 2001. Ele estava. É que isso é em 2013. 2013. Com 18 anos. Se eu estava em 2013 com 18 anos, e ele volta para um tempo onde ele tinha seis, você tirou 12 anos. Tira de 2013, tira 12. 2001. Quais anos 80? Que é um filme ruim. É que eles falam tanto de Jovem Cultura que você pensa que eles estão naquela época. Infância e anos 80. Eu não abraçaria um estranho no meu cara, mas a mãe dele era muito boazinha. Mas falando duas famílias, que eu quero voltar no bairro. Tem sempre aquela coisa de a mãe dele reconheceu que ele era o filho dela, porque ela abraça depois que ele tirou óculos. A criança parece. Aí que eu estava perguntando, o ator mirim que eles pegaram, porque ele não era CGI, porque estava bem feito. Não podia ser CGI. Ele parece. Parece. Lembra. Não, não. Ele lembra mesmo. Mas você faz maquiagem, tem como. É, mas se a mãe... Se eu visse uma filha minha com 30 anos vier me abraçar no seu quilomercado, eu ia ficar totalmente assustado pra caralho. Porra. Sim, por isso que eu acho que... Que merda aconteceu nesse planeta. Ela abraçou um estranho. Por isso que eu acho que a ambiguidade ali está toda estranha. Ela seria... Assustaria se ela reconhecesse como um filho dela mais velho. Sim. Não ser um estranho. Mas o filme tenta fazer isso. Ele tirou óculos... Porque ela só abraça ele depois que ela... Ela tira o óculos e ela olha pra cara dele, né? Ela deve ter sentido alguma... Igual o De Volta pro Futuro que a mãe fala... Se ela reconheceu o filho era pra ter corrido de medo. Esmaiado. Ou se não reconheceu... Ela estava abraçando um estranho no meio do... Que dava com o óculos... Isso. Um ligeiro ali no meio. Ladrão. Porque teria a terceira... A terceira alternativa... Ela ser maluca. Não, que só funcionaria caso ela soubesse que o filho tinha superpoderes fosse o Flash e tal. Não, não, não. Mas não é o caso aqui, ok? Então, tipo... Ou ela é maluca ou ela é maluca porque ela não ficou cagada de dizer pra caralho, meu filho. Entendeu? Ela é maluca. Mas... Batman. 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 É o filme do Flash, mas eu vou falar do Batman. Eu fiz uma pergunta e vocês não responderam pra mim. O Ben Affleck tá bem pra caralho. A cena do Batman tá melhor do que qualquer coisa de ação que o Batman fez até o último. Mas eu achei que o Ben Affleck ele tá meio xoxo. Eu não achei que tava... Ele faz as coisas de má vontade, mas ali é só CGI. Ele tá com aquela meia cara... Não, não, não. As partes que aparece o Ben Affleck conversando com o cara, eu achei meio... Não, tudo bem. Não, tô falando do Ben Affleck. Meio forçada. Qual? O ator Ben Affleck conversando com o Ben Affleck. Ah, aquela cena... Ele fala, vamos tomar uma. Ele fala, vamos marcar. Fica pra próxima. Não, mas peraí. A cena que ele tá... Ele, Ben Affleck, só... Sem máscara. Sem máscara. Ah, tá. A última cena dele. A última cena dele. Tá na vontade. Não, não, não. A última cena dele. Tá, ok. Ah, acho que tá ok. Mas ele... Parece que ele sabe que eu tô fazendo uma pontinha aqui. É, é, é. Mas ele de Batman. Ação. Eu tô falando das cenas de ação do Batman. Ah, cenas de ação tão bacanas. Tá bacana. O meu... Mas o Batman antigo, o Michael Keaton... Calma, nós estamos no Batfleck. Calma, a gente está no Batfleck. Calma. Eu tô falando de todos os Batfleck. Eu acho que assim, a única ressalva que eu faço da cena já sabe o que ele falou. O cara começa a quicar de um lado pra outro e fala, opa. Não é o Batman. Não, não é o Batman, porra. Uma quica e cai no chão. Tipo no Batman do Robert Pattinson. Ele dá aquela pauada lá com a cabeça que cai no chão. Tudo com o medo. Eu sou um cara que vocês sabem que eu não vejo trailer, tá? Eu falo assim, eu vou ver o trailer e eu vou ver trailer. Agora, e uma única coisa, né? Porra, Batman, você tá falando no comunicador com o Flash. Você não precisa ficar fazendo vozinha. Quando ele tá sozinho, sem cantar com as outras pessoas, ok. Mas falando com o Flash... Para, para dela. Se você põe aquela roupa, na frente do espelho, eu vou falar, no tempo não. Não vou ficar. Porra, incorpora, velho. Isso não me incomodou. Isso não me incomodou. Não vou fazer. É o erro inverso que o George Clooney fez no Batman e Robin. Ele põe a máscara e sai toda. Ele entra pro vilão e fala, ai, eu sou... Eu tô falando com a mesma voz que eu tenho. A questão é a seguinte, eu não vejo trailer. Quando eu falo, vai Flash, eu vou assistir. Já ganhei, não preciso ver o trailer. Indiana Jones, eu vou assistir, não preciso ver o trailer. Só que a gente não consegue evitar. A coisa cai em você. E eu não queria saber que o Michael Keaton tava nesse filme. Eu queria ter tido esse momento. Porque o filme cria isso, apesar de eu achar ser beza, porque eles mesmos divulgaram pra caralho. pra chamar o pessoal pro cinema. Lógico. Só o Flash no segundo filme. Quando você faz um trecho, você não tá pensando, você vai, ó, eu vou esconder a surpresa. Não, sério. Eu quero botar gente na cadeira. Mas no filme, na hora que eles chegam na casa do Batman, na mansão Wayne, e aparece o cara... Não, não. Eles passam por todos os sets do primeiro filme. Eles passam pela sala das armaduras. Eles passam pela... Esse nível de... Pela cozinha onde o Bruce Wayne come com a Kim Bessinger ali. Eles passam por um monte de lugares. Então eles passam por um monte de lugares ali que você fala, caralho, os negos gastaram uma graninha. Mas na hora que ele vem na porrada, ele vem com o cabelo no rosto. Aí ele dá um soco em câmera lenta, que ele bate no outro que perdeu os poderes. E o outro fica desviando em câmera lenta. E mesmo em câmera lenta, ele tá sempre com o rosto coberto. Que é pra você ter um impacto. É, você fala, nossa, quem que é esse... Não, ele tá tudo cabeludo. Ele tá um imitoso. E o trailer estragou pra mim isso. Estragou completamente. É uma pena. Seria um pacto fantástico. Mas beleza. Aí ele fala, mas depois ele tem o lance da Batcaverna. Na hora que desce a Bateasa, que ela vem abrindo assim. A música do filme. A música do Daniel. Isso. E o cara... Quem quer ficar nuts? Não, não. O nuts é depois. Na primeira ele chega e olha pros caras. Eu esqueci... Não, você, 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 ele. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Cara, é fantástico. E aí a cena que eles vão pra Rússia lá resgatar o super-homem. É. Cara, aquela cena que o Batman entra dando porrada de... Boa, é legal. Cara, ó. Que os catodoturfos de lá embaixo aí olha ele e chega. E aquele esquema dele sempre abrir a cama pra proteger, entendeu? Então eu acho mais legal essa cena de poder do Batman e Michael Keaton do que essa cena do trânsito com o primeiro Batman. Exato. Ali é o Batman do Michael Keaton lutando como se fosse o Batman do Arkham Knight lá do mundo. Isso, ele engancha uma bola. Cara, assim, na boa, nunca houve... Ele é menos tecnologia do que o outro Batman. Em nenhum filme do Batman nunca houve um Batman tão legal quanto esses Batmans desse filme. Nunca houve. E... Ah, o Batman do Crepúsculo aí foi um filme legal. Foi um filme legal. O Batmóvel dele era um V8 lá. Porra, o Batmóvel... Era legal, mas o Batman pra mim tem que ser super-herói de ação. Super não, né? Herói de ação porradeiro. E nunca, nunca foi tão legal. Então, ó... Eu não sei o que que o James Gunn vai fazer, mas não tem mais com o Kito, não importa. Eu quero esse tipo de Batman. Eu quero esse tipo. Eu não quero Batman emo, chateado com a vida. Eu não quero esse Batman. É, mas o Batman é um cara chateado da vida, né? Ele tem motivos, né? Ele tem motivos. Não, e o mais legal do Batman ali no... Quando eles encontram ele fala Pô, mas você é o Batman... Não, fui o Batman. Gota, tá aí a cidade, mas segura! Pra que que ele não fica fazendo, cara? Brincando de morceguinha, né? É, tipo... O Batman do Michael Keaton resolveu os problemas. Então a gente tem aqui um concesso que o S.R. Miller tá bem pra caralho. Ele é um babaca, ele queima o filme dele. É, esquece, cara. Esquece a vida pessoal. Mas a atuação dele tá bem. Tem uns problemas de CGI quanto a gente está em cena, mas ele consegue passar como se fossem dois atores completamente diferentes. São dois personagens básicos. Mandando bem pra caralho. O Michael Keaton tá bem. O Ben Affleck como o Batman tá bem. Quando ele tá lá milionário no carro dele... O Ben Affleck tá ok. O Ben Affleck tá ok. Tá bem, o Batman tá bem. O Ben Affleck tá ok. A Mulher Maravilha não vale a pena contar porque ela tá ali só pra mostrar a coisinha. Não, é só... É o sorrisinho dela. Ela chegou, ok, oi, tchau. É. E a câmera embaixo da saiota. É, aquele sorrisinho dela que é cativa pra caramba. É, pronto. Ok. E faz a música... Mas é quatro segundos e não dá pra julgar. É, não dá. Mas é legal, é bacana. Não, é bacana. Aí vamos pro super-homem. Tá? O super-homem... Tem uma história famosa, né, entre a cruz e o... Entre o machado... A foice e o martelo. Que ele caiu na Rússia. Aí eles falaram o super-homem tá na Rússia. Eu falei, caralho, será que vão fazer isso? O super-homem é um ladrão? Não. Beleza. Botaram uma menina. Ela fala, não sou o super-homem, eu sou a prima dele, eu sou a super-moça. É, porque... Não é um universo paralelo que o super-homem que mandaram é uma menina. Não. O super-homem foi enviado mesmo, o super-homem... Até porque no filme do Homem de Aço, de dez anos atrás, existe um easter egg ali no filme do Homem de Aço... Que mais alguém veio. Que mais alguém veio que a prima teria vindo. Não fala abertamente, no filme é um easter egg. Caso tudo tivesse corrido certo... Poderia. Vamos deixar isso aqui aí de fora. Vamos deixar, tanto que quando fizeram a adaptação dos quadrinhos, eles puxam um pouco mais isso. Quando fizeram a adaptação do... A quadrinização do filme, eles puxam pra esse lado. Ah, veio uma... É. Então a ideia, se tivesse dado certo, teria vindo uma super-moça junto. Eu achei válido essa história. Que é a história da super-moça. Sim, e que depois eles contam, né? Que eu... Ó, a gente... O bebezinho morreu. Tipo... O Kalel chegou aqui... O Harry Cavill foi morto antes de virar o Harry Cavill. Morreu na fralda. Morreu... Morreu cagando. Morreu cagado. Sacanagem. E ela fica muito puta e tal. Eu fiquei sabendo que as cenas de porrada lá na Rússia, né? Que ela... É sensacional. Porque ela tá fudida, né? É. Aí eles sobem, bate no sol. Só que também não... Ela não faz fotossíntese. O Superman não precisa estar na luz pra ficar forte. Teve, sempre teve isso. O próprio... O próprio Homem de Aço, ele fala, venha para a luz, que é onde você... Porque ele vai... Não, ninguém é mais. O Homem de Aço... Mas ele não fica fraco por estar de baixo. Não, O Super-Homem, O Retorno e O Homem de Aço, os dois filmes, eles têm bastante disso. Não, aquele Super-Homem é o 3 lá do... Também que é o... O cara... Fitcher Pryor. É, que tem aquele cara do... De sol também. Ah, o Homem Nuclear, é o 4. É, então. Também tem... Mas o que eu tô falando é o seguinte, a gente sabe que o nosso sol amarelo dá poder para os critérios. Sim, sim, sim. Mas o Super-Homem, o Retorno e o Super-Homem, o do Homem de Aço, eles focaram bem mais nisso. Mas ele... Ele chega... Uh, eu me energizo no sol. Então, mas não é tanto. Ele não tem uma bateria de calculadora aqui atrás. Não, 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 não. Sempre, sempre. O Super-Homem é forte... Essa regra sempre foi. No sol ou na sombra? Não, não. Ele tá no planeta Terra, ele é forte. Essa regra sempre teve. O único jeito de acabar ele é pendurar uma kriptonita ou um sol vermelho no pescoço. Ou um sol vermelho, que ele perde o super-melho. Então, beleza. O super-melho foi pro túnel, vou lutar no metrô, não dá aqui. Não, não, não. Não quero dizer isso. Quero ter que recarregar ele como se fosse uma bateria, mas sempre tive isso. Não, é. O Super-Homem é uma bateria. Ele é poderoso na Terra. Então, ele é uma bateria porque ele é energizado pelo sol. O que fizeram com a menina? Botaram ela dentro de um tanque? Isso. O glovinho ficou fraco? Sem kriptonita? Não, ela não é. Ela não tava pegando a bateria. É, ela tá... Quando ela sobe, ela pega. Mas sempre, cara, bem-vindo ao mundo do Superman. Quanto tempo leva pra descarregar? Esse é o Superman. Quanto tempo leva pra descarregar? Vamos ver. Ela ficou presa desde 10 anos. E os primeiros dois meses? Por que ela não matou todo mundo? Depende do tipo de dano. Depois que ela foi ver o que o homem é horrível. Ah, eu tô preso aqui. O pessoal falou assim, ela é uma matriz que eu não gostei porque ela é brava e cara fechada, não sei o quê. O comentário que eu vejo é o pessoal que falou que eu não gostei dela. Ah, esse pessoal que fala, isso tem que... Cara, esse pessoal que fala, isso tem que tomar no olho do cu. Do cu. Calma, você explodica. Era o meu próximo comentário, mas eu vou evitar. O pessoal fala assim, ah, mas eu não gostei dela porque o Henry Kevra é tão amigável, tão simpático. Henry Kevra é um puta de um Red Pill do caralho. Mano, fala mal do Henry Kevra. Pincel do inferno. Não fala mal do inferno. Ai, se fuder. Eu tô falando do Superman, antigamente. Todo Superman foi sempre alegre, amigo, porque ele viveu em outro mundo. A mulher chegou... Só tomou no cu. Foi pego de criança. A Leandro, ela chegou com 16 anos na Terra. E sempre... Só tomou no cu. Eu quero uma desculpa. E sempre só viu a pessoa... A desculpa de por que que ela tá sem o hospital. Por que que ela tá presa? Por que que ela tá presa? F***. Ah, obrigado. Agora tá respondido. Não sei. Agora, você perguntou se o super-homem é uma bateria. Ele é. É uma bateria. Mas ele não descarrega. Opa! Opa, eu tô no túnel. Opa, opa, pirei. Ele descarrega... Não, ele descarrega... Ele descarrega conforme o nível de danos que vai tomar. A nossa querida cara... Cara, cara... Cara... Chegou com 16 anos na Terra. Os russos pegaram ela. Você pode entrar nessa bolinha? Agora, você pode ir lá pra baixo. Fica quietinho uns 5 anos até você ficar fraca, brigando. E ela ficou de boa. Não, agora é o seguinte. Vem alguém do espaço que a pessoa não conhece os seres humanos. Ai, eu vim em paz, eu vim em paz. Os russos... Não, não, não. Presta atenção. Presta atenção. Vamos mostrar como é a vida aqui no planeta. Os americanos sempre mostram que os russos são pessoas ruins. O que caiu na Terra, o russos já teve um vínculo ruim, ele falou, não, caiu na Terra, vamos pegar rapidamente, vamos descobrir o que é, vamos meter sono e vamos colocar na Terra e vamos ficar estudando, achucando. Se cair, se os americanos pegassem, se os americanos já tratassem bem e ia dar uma fazenda para que querem. Tudo bem. O russos fizeram isso com ela. Por uma base. E por que ela não lutou quando chegou? Porque ela não sabia, ela não conhecia, ela não tinha a... Vamos lá. Ela não conhecia o lugar da Terra. Ai, vi uma sono no meu cu que eu vou ficar aqui curiosa. Não, ela não sabia. Ela não tinha ideia do que está acontecendo. O problema que o Leta tem é o seguinte... Eu não aceito como eles prenderam a super moça naquela bola. Calma. Ela era uma criança, ela era uma criança. Ela era uma adolescente. Calma. Sim, mas ela não tinha... Calma. Tem duas coisas. Da malvada... Tem duas coisas. Tem que ser muito emocionante. Da humanidade malvada. Não, tem duas coisas. A primeira delas é a seguinte. Vocês estão todos no reino da suposição. Sim. É isso que a gente faz aqui. Não, porque a gente não sabe de como foram as condições. É uma falha de roteiro. Sim. Eu estou passando o pano. Não estou. Calma, deixa eu chegar ao ponto. Eu estou passando o pano para ela ter ficado emburrada, porque ela se fodeu desde que ela nasceu. Ela foda-se. Então ela tem que ficar emburrada mesmo. Ela deve ter pensado como eu fui burra de dentro. Não, o problema é o seguinte. Porque ela não precisava ficar próximo. Vocês estavam na suposição. Sabe-se lá como ela chegou na Terra. Sim. Pela suposição, eu posso, utilizando o conceito mais ou menos do super-alme, eu posso dizer, olha, a viagem dela do espaço até chegar na Terra foi uma viagem que acabou deixando, né, deprivada de poder. Ela já caiu e ela caiu. Não, caiu, tudo estrupiada, chegaram, viram um negócio tudo estrupiado, leva, leva porque, então, ó, é um ser de outro planeta. Em 78, eu vi um menininho pelado levantar um carro. Mas o de 78 é diferente do que veio depois. não cai na roça, cai nos Estados Unidos. Não, o super-homem é o outro. O super-homem é a partir do óleo de ar. Não, não é o sol. As pessoas que cuidam é outra. Não, eu estou falando. O filme deu a entender que os russos sempre sofrem da puta. Não tinha como prender, mas não era russo. Não tinha como prender um ser poderoso daquele sem criptonita. Não era um governo russo, era um governo, era um grupo paramilitar, que estavam com o site na Rússia. O meu ponto é que não tinha como prender um kriptoniano sem criptonita. Se o kriptoniano quando chega no ambiente dessa, a partir dos anos 80, mas no cinema, no Homem de Aço, na TV, no Smallville, mesmo nos quadrinhos, o que acontece? Ele não chega... Cheguei aqui na... Cheguei aqui no... Na Terra, e ó, meus poderes já... Puf! Não. Leva um tempo pra se carregar. O super-homem só ganha os poderes dele com 18, 20 anos. Mas o assunto é esse. Essa é uma história. A suposição é essa. O ponto que ela chegou, se fudendo... O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos falar que a atriz é ruim, então. O ponto é o seguinte. Eu não achei. O ponto é o seguinte. Eu gostei pra cacete dela. Mas eu bravinho... Mas tem que estar. Eu estaria bravinho também. Tem que estar. Tanto que ela está bravinha que ela fala assim, por que eu vou salvar essa merda? Por que eu vou salvar esse bando filha da puta? Por que eu vou salvar? Ela tinha que estar bravinha. Tem que estar bravinha. A única pessoa que ajudou ela que ela virou. Porque a gente tem que salvar as pessoas, né? E ela falou, ué. Eu peço que no início eu fiquei não de machismo, ah, eu quero botar a pretensividade, não sei o quê. Não, eu fiquei meio assim, puta, cara, vamos colocar uma mina adolescente nova, não sei o quê. Eu vou vivenciar o que eu senti quando eu vi alguns episódios da série, que é mais o problema de adolescência, né? Do seriado da Supergirl. Não, e é? Seriado da Supergirl é assim. É uma jovem adulta. Uma jovem adulta tentando trabalhar. É, não. Então, na Supergirl é uma supergirl, então. Eu pensei, puta, vai botar uma mina nova, vai ficar mais nos fatos do... Tipo Homem-Aranha. Os Problemas da Puberdade. É, que a Lois e o Superman você adora. Superman Lois. Não, eu tô vendo esse agora, não. Você adora. Não, esse é o que eu tô vendo agora, a mulher tá com câncer. Não dá spoiler, eu não vi ainda. A mulher tá com câncer, é verdade. Não quero saber. Não tá com câncer. Para, para. Não tá nada de adolescência. Na verdade, tá na parte da veiaria já, cara. Eu quero falar assim, talvez... Mas só pra fechar, eu gostei muito dessa supergirl. É uma ótima, ela tá boa. E eu gostaria de ver alguma coisa a mais dela, que eu acho que não vai ter. Sim, não vai ter. Que é uma pena. Ela não causou o mesmo impacto do Ben Affleck, do Michael Keaton. Talvez, porque não tem o histórico motivo que a gente tem esse cara. Mas é a terceira espécie do filme. Ela causou uma estranheza no começo, mas realmente a atriz mandou bem, o fato de ela estar nervosinha mandou bem. Eu gostei muito do roteiro. Mas, eu quero o meu Henry Cavill de volta. Esse já rodou, esse já rodou o bicho. Esse já rodou. Então, o que aconteceu? Por que o Henry Cavill também caiu? Na hora que o James Gunn assumiu... Eu ia ser tão melhor com o Henry Cavill. Eu vou rebutar isso daqui. Porque a ideia era... Esse filme estava sendo feito. A ideia é, ó... O Walter Ramadal. Eu não quero mais saber do Henry Cavill. Foda-se. Por quê? Aí saiu o Ramadal e entrou a turma da Marvel. E o Henry Cavill iria voltar. Aí entrou o James Gunn. O James Gunn falou, eu vou rebutar. Manda embora o Henry Cavill, porque eu não quero mais prometer nada que eu não vou poder cumprir. Eu cresci com o Christopher Reeve. Eu cresci com o Superman de verdade. O Superman existe, é o Christopher Reeve. E o Henry Cavill conseguiu calçar aquele sapato. Ah, foi um puto do Superman. Ele conseguiu chegar no meio. Mas não vai ter outros aí. Cara, eu sou mais um superão de Superman e longe do que ele, cara. Nunca vi esse. Nunca vi esse. É da série. Eu gosto pra cacete. O Henry Cavill, pra mim, ele tinha pensado... O super bundudo. Ele tinha chegado lá, e aí os caras muito trocam de novo. Ah, cara. A boa notícia é que tá na mão do James Gunn agora. Então eu sei que o próximo vai ser melhor que todo mundo. E o da série é bom, viu? O da série é bom. Não dá spoiler. O cara da série é bom. Não, ele já tava bom quando ele tava na série da Super Moça. Toda vez que entrava ele no episódio da Super Moça, eu falava, caralho, mano! Ele é muito bom! A Super Moça chega... Porque a ideia é, eu fui mandada pra Terra na verdade... Quando eu já era adolescente. A minha preocupação. E eu tava cuidar do bebê. Só que eu... E isso eu não fiz direito. Não, eu só... Eu passei por uma... Como é que fala? Como os caminhos eram diferentes, eu fiquei um tempo presa no espaço onde eu não envelheci. Então, ele tá mais velho e eu aparento mais nova. Mas na verdade eu sou mais velho que ele. Tem uma hora... Com furado, hein? Puta que... Tem uma hora que ela vira e fala assim... Eu limpei a bunda dele! Ele, cala a boca! A minha preocupação... Não, mas é... A história de Super Moça é essa. Tanto que ela é mais forte que o Super Homem. A minha preocupação com essa Super Girl é que eles iam fazer a mesma coisa que no seriado... No seriado. Estão fazendo com os filhos. Os filhos estão achando meu porre. Para de falar do seriado. Os filhos estão achando porre. Eu vou assistir. Os filhos é malhação pra comporre. Mas sempre é, né, cara? Os filhos... Eu quero até o ator depois. Ah, mas o ator não quis fazer. Gente, eu vou assistir essa série. Para, pelo amor de Deus. Não queria se vacinar. Para, pelo amor de Deus. Não quero falar disso. Mas eu gostei muito. Eu gostaria de ter um filme... Não sei se ela se seguraria. Um filme só dela. É, vai ter um filme da Super Moça. Agora eu quero... Acho que não vai ser com ela. Para dela, o único que leu o Flashpoint aqui. Não, eu não li. Eu vi por cima e falei... Nossa, isso é uma merda, hein? Tchau. Bom, então ninguém aqui leu o Flashpoint. Mas o... Passei por cima. O Flash... Um dia ele fica putinho. Putinho. E resolve correr. Tô puto, eu vou correr. Aí ele corre. Corre, corre, corre. Não aconteceu isso com algum dia. E ele corre tanto que ele descobre que voltou no tempo. Aí ele fala, eu posso botar no tempo. Cara, ele já fez isso nos quadrinhos. Ele fez isso na sede de TV que teve o Flashpoint na sede de TV. Ele vira um hamster dentro de um círculo ali. Fica correndo, hamster bolos. E volta no tempo. Eu acho que essa história, talvez no Flashpoint tenha sido explicada. Eu tava na experiência de você explicar pra mim. Esquece. Não, eu posso explicar. Na minha cabeça... No filme, não tá nada. Ficou solto. Na minha cabeça, é exatamente como no Superman 2. Que o Superman, ele dá a volta na Terra. A Terra... Ele dá a volta na Terra. É, ele volta no tempo. E a Terra desvira. Você inverteu o eixo de voltação na Terra. Não, isso é apenas uma... Não tem como dar merda isso. Isso é apenas uma representação gráfica do Super-Norme voltando no tempo. Não tem como dar merda. Na minha cabeça, eu falei, cara, como que ele volta no coisa? Mas o que acontece no filme? Mas eu não me segurei que não morreu isso em isso, não. Você não acha que faltou um pouquinho de explicação? Não. Cara, de volta para o futuro. O Amity Brown vai lá e fala, ó, tem o esplotônio, tem o carro, tem o negócio. Digita aqui. Então, ele só... Mal. Explicou o que ele fez. Ele voltou... Ele entrou no multiverso. A explicação do macarrão é... Não é multiverso. Não é multiverso. É no portal ali. Você vê uns... É, querido, você vê uns multiverso ali, mas ao mesmo tempo ele voltou na linha temporal dele. É a mesma linha temporal em que ele mudou o passado, não é multiverso. Então, o que você pega da explicação... Monoverso. Não, o que você pega da explicação do Michael Keaton é a... Ele pega o macarrão e joga e fala, deu merda. Não, não, não. Não, antes do morro. Quando ele joga o macarrão e fala, você tem um multiverso. Estava com fome no cinema. Então, esse lance dele voltar no tempo, ele fez duas coisas. Ele falou que tinha um multiverso? Falou. O meu entendimento é... Com todas as... Na hora que ele vira o macarrão no prato. Ele falou. Com todas as letras. Então, o que ele fala? E ele fala, tem coisas que se cruzam que não tem como... Isso, isso. E ele fala... O que é a morte da mãe dele? É o filme, é isso, né? É. O que que ele fala? Então, ah... Essa voltada no tempo do Barry em si, criou o multiverso. Fez merda. E ao mesmo tempo que criou o multiverso, transformou a linha temporal dele. A explicação do macarrão, eu achei assim... A explicação é essa? É legal. A explicação. A explicação para Legos e tal, fez todo sentido. Mal. A explicação é... Mas o próprio filme falou que era a mudança do futuro. E de repente ele fala que muda o passado. É, mas o Michael Keaton fala. O macarrão, ele falou exatamente isso. Exato. A explicação é essa. E eu lembrei exatamente da série do Loki. A explicação... Mal. A explicação é da Disney, do Loki... Ah, não. O filme... E é do... O filme explica isso. Cabe a você comprar ou não a explicação do filme. Que explicou, explicou. Aí você vai com aquele papo de vampiro. É o papo do vampiro. Então você tá falando que é tudo ficção e cada um conta o que quiser. Exato! Não. Mas o filme explicou o que vou mexer no passado. Mas é teoria. Mas é teoria que existe. Mas não. Teoria não é comprovado. Você tem uma teoria. Mas aí os caras se fazem... Você faz uma teoria pra escrever. É. E o cara falou uma coisa e depois virou bagunça. É isso que eu tô falando. Mas, por exemplo, muitos cientistas acreditam que pode haver um multiverso. Não acredito que há um multiverso. É claro. Se você pode ter um multiverso... Não tem problema se o filme fosse sobre um multiverso. Mas eles estão falando que não é. O Michael Keaton explica. Não. Ele fala que tem um multiverso. Ele fala que tem um multiverso. E fala que o tempo... E outra coisa. Quando você tá falando de... Ele vai pra outro universo? Hã? O Flash... Mas mostra... Não, ele vê outros universos. A gente vê o... Os globinhos verdes lá. Ele vê outros universos. O pessoalzinho na janela. Isso. Se ele quisesse, podia dar um pulo e entrar num outro bloco. Mas as linhas temporais em que ele brincou ali, todas estão no mesmo universo. É. Em tese, é o mesmo universo dele. Mas quando ele quebra o macarrão, ele mostra essa linha. Você clica. O passado foi pra cá e o futuro pra cá. Ele falou que você mudou os dois lados. Você mudou. Mas no mesmo universo. Você entendeu? No mesmo universo. Claro que eu não entendi. Não faz sentido. Cara, mas quando você lida com teoria, quando você tá lidando com teoria... Assistam a videoanálise do Interestelar, que é a minha gente. É, não adianta. Uma coisa é teoria e uma coisa é lei. Eu disse, primeiro comentário. Mas de física, vocês têm que estudar. Eu não vou estudar física pra mim. Não existe teoria da gravidade. Existe lei da gravidade. Isso é. A gente tem uma teoria do multiverso. A gente não tem uma lei do multiverso. O meu problema é só que o filme usou os dois. Usou os dois. Escolhe uma. Ah, bicho. Aí vai reclamar com o... Eu falei que esse roteiro é cagado. Segue em vida. Muito bem. Muito bem. E aí... Gastei dele, do Flash. Gostei do Michael Keaton. Não gostei do Ben Affleck. Aí eu quero falar do nosso amigo vilão. O vilão do filme não é o Flash Reverse que aparece lá. O vilão do filme, em teoria, é o coitado do cara que... Do Homem de Aço. Que volta. O Zod. O Zod. O Zod. Ele volta, fica ali... O vilão ar, né? É. Ele fica ali uma lutinha... Eles vão lutar no deserto, porque ali economiza, né? Ah, economiza. Tudo, terra, para tudo que é lado e tal. No filme do Homem de Aço, a gente ficava assim... Caralho, o Superman catou o cara do deserto e jogou para dentro da cidade, né? Mas a luta em si, tirando todos os furos de roteiro, foi lindo. Foi épico. Foi bacana. Foi maravilhoso. Tem uma cena da Bat-Asa. De novo, Batman roubando a cena. Que ele explode duas naves kriptonianas com um gancho. Assim, ele faz... Ah, que ele puxa as avelas. Que ele vai, tá. Eu falei, esse é o Batman, cara? Esse é o Batman. Não, Batman é a liga, né? Aí depois ele dá de kamikaze. Ah, essa aí eu vou dar a cabeçada. E bora, explode. Aí o cara volta e fala, ó... Não bate de cabeça na... Tem um escudo ali, tá? Ah, eles têm um escudo protetor. Ah, tá. Boa ideia, boa ideia. Mas toda a cena de luta ali foi épica. Foi fantástico. A pior coisa ali foram as flechas. A pior coisa. A Batgirl tava bem... Batgirl não, desculpa. A Supergirl tava bem... A Supergirl tava bem... A Supergirl tava morrendo todas as 50 mil vezes. Sim, mas esse era o ponto. Toda vez que ele via morrendo... E nesse universo... Nesse reset do universo... Não é o Clark que tem o Codex. Lembra? Que é o lance do primeiro filme. É o Codex. É ela que tem o Codex. Que foi injetada com o Codex. Ele vai com um volante de Wii ali... Injeta a menina e chupa o Codex da menina. Bom, chuparam a Supergirl. Não, sortudo. Chuparam ela lá. E o que acontece? O Batman morre também N vezes. É, então ele... Mas a porrada deles é muito bem. E os Flash não. Os Flash ficam lá. Encosta o pé no outro. Dá uma voltinha. Encosta o pé no outro. E quer ou não... É, parece coreografia de... Não, e quer ou não... Mas eu achei isso. E quer ou não, porra... É o filme do Flash, né? Em tese, as coisas do Flash teriam que ser marcantes. Mas foi a própria coisa. E foi a pior coisa. Foi o Flash no filme. Pior coisa do Flash? Foi o Flash. Foi o Flash fazendo... Não, foi a cena... A cena de ação climática do Flash. Eu não achei ruim essas cenas todas. Só que eu não achei marcante como um Vingadores. Acho que, de repente, a gente... A gente foi classificando esse filme, como a gente falou. É um filme que... Não, o Vingadores tudo te mata, nunca mais vai ter, cara. Não, esquece o último. Que não foi épico, foi épico. Mas todo mundo imaginou que esse aqui ia ser épico igual a um Vingadores. Eu fui no cinema e pensei, caraca, com essas pós de trailer... Que era de boa foi, hein? Porque o trailer não era o Flash. Ah, eu acho que tá vermelho ali. Tá, tá. O trailer não era o Flash. Era quase a liga toda. É. Tinha o Flash, o Superman... Cadê o Cyborg? Oh, tá vermelho ali. Eles falaram que ele falou do Cyborg que não tinha. Ele só falou que não tinha. Ah, mas o Cyborg e ataque é o outro que rodou, né? O que ele falou? Ele falou que o Cyborg virou jogador de futebol americano. Virou jogador de futebol americano. Aparece ali. E acabou. Acabou. Que pena. É, porque o ator brigou ali. É, o ator tretou. Tretou, falou que o pessoal foi... E aí, então, não tem Cyborg, a Gal Gadot foi subutilizada e nos obriga a falar sobre a cena pós-crédito do coitado do Aquaman, que virou aquele tio escroto, bêbado, que ninguém gosta. Pô, tu achei tão merda, cara, essa cena do... Você sabe por que a cena tá ali, né? Não. Por causa do filme. Não. Do filme... É, mas você escutou uma coisa que eles falaram no meio daquela cena? Não. O cerne daquela cena é o seguinte. Quer dizer que quase todo o universo... Eu sou eu! Mas os caras... É dando aquela... Ele tá no Batman, troca. Que ele vai continuar mais um. Que ele vai continuar como Aquaman quando rebutarem o universo. Mas a cena em si, cara, isso aí não é. Mas ele tá fechado isso? Pensa no público geral vendo isso. Então, não sei. Não sei. Vai que esse filme do Aquaman flopa. O meu medo é o seguinte. Não, você tá falando pra quem tá acompanhando pra onde vai descer. Tô falando pra quem vai no cinema assistir. O Aquaman. Você vê o Aquaman relegado a um pobre bêbado. Bum, bum, bum. E o meu medo é o seguinte. Cai nessa gente e fica. No início, o Aquaman, o primeiro que a gente gostou. Tá, mas deu um 10. Então. Daí, qual que é o meu medo que eu vi? O Celso deu 10. Um abraço pro céu. Isso aí é outro universo. Qual que é o meu medo do Aquaman seguindo essa linha que ele sai da poça? É que eles vão fazer com o Aquaman o que fizeram com o Thor. Ele é um aqua latra coitado, cara. Entendeu? O Thor zoou muito, cara. Agora virou um passepadeu. Ele é um aqua latra coitado. Thor Lezo é o melhor Thor. Não, não. O Taika Waititi lá não chega aos pés. Vencedor do Oscar Taika Waititi. Não com isso. Não chega aos pés do James Gunn. E aí... Aliás, o Taika tá no filme do James Gunn. Então essa foi a Liga da Justiça, tá? Superman, o cara falou, não mexe com isso que a gente vai fazer direito. Põe a super moça. Aquaman, homenagem. Galgador, homenagem. Aí, no meio do filme, tem o lance dos multiversos que começam. Ó, você tá fazendo um planeta coitado no outro. Fizeram uma animação extremamente porca de... Mal, tá vermelho. Vermelho é ok. É o que tá gravando. É o verde que para. Tá gravando. Cara! E eu tô aqui desesperado, suando frio aqui. O verde também, o verde também tá gravando. Tá gravando. E aí o que acontece? Os mundos batem e aí eles aproveitam e falam assim, ó. O filme não ficou tão bom. O que a gente faz para ganhar os velhos? Vamos mostrar tudo o que eles querem ver. Aí vem o Christopher Reeves. Não, veio o George Reeves, né? O super-homem da TV preto e branco. Veio o Adam West. Você escuta o Coringa. Lá do César Romino. O... A super-moça do filme das... Um filme que ninguém viu. Da Helen Slater, né? Consul. Ninguém viu aquele filme. Aquele filme é ruim, cara. Então, mas eles fizeram isso, ó. Porque no Homem-Aranha fizeram isso em partes e foi legal. O Homem-Aranha tinha três aranhas. Então, mas os caras falaram, se a gente colocou três, se a gente colocar dez. Vamos fazer melhor que a Marvel. Não, eles fizeram isso porque fizeram já isso no Space Jam, um novo legado. Eu não vi o Space Jam. Chega no final e você vê todas as propriedades intelectuais da Warner ali. O Ron James nunca vai ser Michael Jordan. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Nicolas Cage... Todo filme que tem Nicolas Cage ganha ponto comigo. Mas ali, apesar... Eu fiquei surpreso e falou que foi gravado. Eu achei que eles pegavam gravado. O que eu fiquei chateado é que eu já sabia. Eu tinha visto cenas já dele fantasiado já da... Ele foi gravar mesmo, né? Não, não. As cenas que você viu fantasiado... É da antiga. É da antiga. Tá. Mas ele gravou cenas, o próprio diretor. Mas o Twitter destragou o cenas. Mas... Alguém viu no set. Eu já sabia disso. O próprio diretor falou que o Nicolas Cage estava no filme. Eu já sabia. O diretor do filme falou isso. É, o diretor deu spoiler. É. Mas eu não. Ele numa luta, né? Legal que ele numa luta com uma aranha... Então, esse é o ponto que eu ia chegar. Eu não reparei. Eu só vi o Nicolas Cage. Se você... Então, se vocês acompanharam a história de Superman Lives, né? Que era o filme que ia ter do super-homem, dirigido pelo Tim Burton, estrelado pelo Nicolas Cage... Ele ia estar lá. Era, é. Que a ideia... O cara do balconista, o diretor... Então, o Kevin Smith escreveu um roteiro pra esse filme. E ele conta essa história. E ele conta exatamente isso. Que o... O... Não. O produtor... Que era o mesmo produtor do Batman. Ele falou... Não. Você tem que entender o seguinte. Que eu vejo o super-homem... Eu queria o champanhe como super-homem. Ele... Nossa, que escolha. Porque o champanhe... Você olha os olhos dele e você vê o olho de um assassino. Você vê o olho de alguém com sangue nos olhos. E com as quejas eu também vejo. Não, não. Aí o Kevin Smith é assim. Mas peraí, o super-homem com os olhos de um assassino, né? Tipo... Opa, tive uma ideia aqui. Não. Aí ele... Não. E no terceiro ato, o super-homem tem que lutar contra uma aranha gigante. Ele... Por que uma aranha gigante? Você não viu esse documentário no... Sabe? No Discovery Channel da vida. Você não viu esse documentário? Não. As aranhas são os animais mais terríveis da face da Terra. Ele falava que no filme do super-homem tinha que ter... Agora é mariposa. Ele falava que no filme do super-homem tinha que ter um urso polar. Ele ia enfrentar um urso polar. Um urso fofinho, cara. E ia enfrentar uma aranha. Um urso da Coca-Cola. Uma aranha gigante. Tanto que no filme do Homem de Aço aparece um urso polar. Não, mas... Aparece. Mas... Aí o que que acontece? Todo mundo que ia falar com eles... Aí os assessores chegavam para o Kevin Smith e falavam... Ele falou da aranha, né? Falou, né? É... Aí o... O cara que é do... Isso é muito fan-septico. É muito. É... É muito. É específico de muito. Mas é legal porque não mostra só o cara vestido. Não. Mostra ele numa luta primeiro. Então... Aí... O mato... Então... Aí o... Quem que é esse filme? Eu já sabia que era. É... Aí o... Ainda mais porque era cabeleiro. Mas então aí a pergunta que fizeram para o Kevin... Para o Kevin Smith, o presidente da Warner, ele falou sobre a aranha, né? Falou, olha, ele quer que tenha aranha. Cara, faz de tudo. Só não dá o nome de aranha, pô. Por negócio. Não. Fera tá na ganeana. Beleza, põe aí o que você quiser para o cara, ele vai ficar feliz. O filme acabou não saindo. Fera tá na ganeana. Mas o... O Nicolas Cage, quando ele fez o teste para a roupa, ele estava filmando o Conair. Então você tem... Ele ficou forte. Não. A cabeleira dele de Conair utilizando a roupa. Ficou muito legal. Tá, ó. Mas se eu não... O filme não saiu... Passou, assim... Os caras falaram... Ó, é para... É fan-septico, você quer? Ah, cara. Tudo. Me traz tudo. Me botaram tudo. Tudo. Porque isso é muito específico. 99% das pessoas... O mais engraçado... Não entenderam o Nicolas Cage ali. 99%... Maravilhoso. O mais engraçado foi o Kevin Smith assistiu o filme do Flash. Ele olhou, né? Porque todo mundo falou... Ele não sabia? Ele sabia porque a mãe dele estava doente, tá? E um amigo dele que trabalhava no filme falou, olha... Eu sei que você tá mal, tá? Tá um clima pesado. Mas você precisa... Eu vou te alegrar, mas é um spoiler do Flash. Ele falou, pode mandar. Aí ele contou isso pra ele. Ele falou, eu não acredito. Que de certa forma, assim... O Kevin Smith fez espetáculos... Show de stand-up contando essa história. Ele falou... Cara... Eu tô sendo... De certa forma, eu tô sendo referenciado no filme do Flash, né? Aí ele falou que ele assistiu... Ele olhou, né? Porque todo mundo na época... Puta, vai ficar uma... Vai ficar feio demais o grau. Vai ficar uma bosta isso daqui. O cara dele tá estranho demais. Não, aí ele virou e falou... Puta merda! Não é que a luta contra uma aranha gigante funciona? Aquele lazarento do cara tinha razão? Puta merda! Muito específico, cara. Ele falou, se eu fosse a Warner agora... Eu utilizava o multivestos e fazia um filme de super-homem com o Nicolas Cage. Ah, ficou muito legal, cara. Achei muito legal. O que a gente quer ver o quê? O super-homem... Funcionou com você. Ele vai querer... Fã-service é fã-service. O cara vê ele matando bichos gigantes, cara. Isso que é legal. Fã-service, a gente gosta. Mas eu acho que eles foram... Eles fizeram absolutamente... Cara, na hora que apareceu o Nicolas Cage, eu gargalhando. E assim, o pessoal na sala de sessão, não entendeu porra nenhuma. Mas que caralho o Nicolas Cage tá fazendo aqui? E o último que eu quero comentar, que aliás é o último que aparece, quer dizer, antes do cachorro do CGI, no final, é o George Clooney. Dá a entender... Minha maior gargalhada do filme. A gente sabe que... Acabou, vamos rebutar e vai começar a dozer. A gente sabe. Mas o público, em geral, vai esperar que o próximo Batman seja quem? George Clooney. É, é uma coisa... E continuamos daqui. Na verdade, a informação, como você parou dela, o público em geral, o cara que vai assistir o filme, o cara que vai no shopping, o rapaz que não tá dentro do coisa, vai no shopping coquinho da vida, não conhece. O flash é o Mercúrio. Não, não. Sim. No filme dos Vingadores, ele dizia, mas cadê o supernova pra ajudar? Ele não sabe que vai rebutar todo dia. Ele não sabe que vai rebutar. Ele não sabe que, de repente, não vai mais usar o Supergirl. Ele fala, pô, que legal. Como vai ser o próximo? É. Entendeu? Ele vai ser surpreso, surpresa, daqui a, sei lá, um ano ou dois anos. Não saiu. Quando saiu outro, ele fala, pô, mas se eu gostei. Mudaram tudo de novo? Tudo de novo, entendeu? E tanto que a gente sabe os bastidores, a gente não sabe. Nesse sentido, o George Clooney fez uma piadinha. Foi uma piadinha. Você é um Batman, ele assim, ó. Eu gostei, eu gostei. Só bota ele lá pra câmera. Eu, assim, é claro que por causa da condição do ator, que eu falei, o Valkyrie, que seria legal que ele aparecesse também, mas por causa da condição dele, obviamente não dá pra aparecer. Se bem que ele não tá entrevado. Ele poderia até aparecer. Por que não botaram o cara do Crepúsculo? Aparecer quieto, que nem o... Por que não botaram o Coringa, o cara do Crepúsculo? Cara, pelo que eu ouvi falar, eles tinham vários outros atores aparecendo, né? Foi uma questão de... Os caras falaram, o Mal já reclamou de 20. Vai, 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 corta esse. Mas eu gostei do George Clooney. E até porque o George Clooney aparecia na cara. Foi surpreendente, foi surpreendente. Ele aparece com aquela cara de filha da puta. Ele aparece, aí aparece o George Clooney. Cara, eu lembro... Essa ninguém tomou spoiler. Não, essa eu não tomei. Essa eu sabia. Ele aparece com aquela cara de puta, meu, o George Clooney. Pô, eu sabia, eu sabia... Eu sabia há meses que o vilão do filme, na verdade, era... Eu não sabia nem do Nicolás. Eu sabia há meses que o vilão do filme era o Flash Negro, cara. Isso, agora eu quero falar do Flash Reverso. Eu não sabia, quando apareceu a primeira vez, que... A primeira vez que ele volta no tempo... Isso, que aparece... A gente vê o cara vem empurrando. Eu falei, olha, ia ser o vilão, mas não tinha ideia. Era o Flash Negro. Depois que eu fui o game. O Dark Flash. Momento Exterminador do Futuro. Ele corre, e o Flash Reverso... Não sei de onde você tirou o Flash Reverso. O Flash Reverso, em tese, pelo menos foi o que o diretor falou, foi quem matou a mãe. Isso, e não é isso. Que ele iria explicar isso em outros filmes do Flash. É, por isso que eu vou falar que é o Momento Exterminador do Futuro. Porque ele tá correndo, e ele aparece e empurra ele pra fora, pra ele cair naquele momento específico... Pra criar ele mesmo. Pra fazer isso, pra poder criar ele, que acabou de empurrar ele pra fora. Quer dizer, ele só existe porque o cara... O ovo ou a galinha. Exato, igual ao Exterminador. Agora, ele é... O cara, a primeira vez que ele se machuca, ele fica com um negócio lá. É. Não é pra se embolizar que ele fez várias e várias vezes. Várias e várias vezes. É, ele tá todo... Não, você lembra que ele fala, quanto tempo você tá fazendo isso? Ele tá velho, tá com cabelo branco. É, é. Eu achei essa... Ele tá a vida toda fazendo isso. Ele tá a vida toda fazendo isso. Essa parte me pegou. E ele não consegue mudar. Essa parte me pegou. Eu achei essa parte pesada, tensa. Tanto que o moleque... Caralho, mano. Nessa hora que o cara fala que eu tô vendo, o moleque fala, puta, cara, não, olha, eu vou... E, assim, é... Lembre-se, o Flash negro é o Flash de 18 anos que ele encontra. É, então é o Flash mais novo e que acaba ficando... Não, mais novo não, porque ele tá há tanto tempo rodando que ele já tava... Não, não, era o Flash mais novo que acaba ficando velho de tanto tempo que ele tá fazendo. Então, tipo, o cara passou mais do que o... Ele volta, volta, uma hora eu acerto e ficou tentando, tentando, tentando. Aí ele fala, não, isso daqui são eventos que não dá pra mudar. É, cara, é muito triste. Como a morte da nossa mãe. Nossa, sensacional, cara. Muito bom. Chorei. Por isso que eu falo, eu não acho um filme ruim. Eu acho assim, tem... Eu entendo alguns problemas. Tem coisas boas. Não é um filme marcante, como um Vingador do Te Mato, alguma coisa assim. Que eu esperei até juntar muitos heróis no mesmo filme. Quando é um filme solo, você sabe que ele não tem um peso. Eu sei. Eu vou ter um filme com muitos heróis, você fala, é um filme mais pesado, marcante. É quando a gente chegar na nota, no ponto das notas, você vai entender o que eu quero dizer. Olha só, o James Gunn, que eu já disse e repito, é o melhor diretor da autoridade. Ele tá como se fosse uma corrida de revezamento. Que ele é o último e ele recebe o bastão lá atrás, sabe? Só que ele é foda pra caralho. Eu não tenho a menor dúvida. Cuidado com a expectativa. Cuidado. Cuidado. Você é do seriado do... Qual a ser? Do pacificador. Maravilhoso. Sabe o que eu fiz esses dias? Cuidado. Eu vou assistir outra vez o seriado, outra vez, inteiro. Mas eu vou ver sua abertura de novo, cara. Mas ainda vai dar merda, cara. A Marvel não acerta mais nada. Faz tempo que a Marvel... Guardiões 3, não? A única coisa que a Marvel fez direito, o quê? James Gunn. Guardiões. Tem um seriado que o seu 11 que a gente não viu ainda ainda. O que que acontece? A Marvel parou. A Marvel parou. E a DC... E chutou o James Gunn. Falou, tchau. Chuta não. Não, quem comprou, na verdade, os caras... A Warner que... Vem casa. É, ué. Deixou. Contratou o cara. Deu mole, deu mole. E a DC pegou. O James Gunn tá... Eu nunca vi alguém que vai pegar um negócio tão cagado que nem isso. Nossa senhora. Os caras falam, como a gente pode piorar pra entregar pra ele o mais estragado possível? Caralho, velho. Tá tudo cagado. Não, nesse ponto... Olha, como que a gente pode cagar de vez pra você pegar da lata do lixo? Exato. E, ó, se eu fizer, vai ficar bom. Se você pegar o Batman, o Superman é bom? Tira. Eu vou dizer uma coisa. Faz merda. E eu vou dizer uma coisa. Mandão negro, uma bosta. Eu vou dizer uma coisa. Se vira agora e junta. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho... Pode... Pode até ser que dê certo, mas eu acho que... Pode ser que o filme do Super-Homem, o primeiro dele, não se pague. Porque vai ser um filme caro. Ainda bem. A dinheiro vai ser homem. E você tá vindo de uma série de filmes meia-bocas. O primeiro filme dele qual é o seu filme? É o do Super-Homem. Que ele estreia em 2025. Mas é o Super-Homem. É o Super-Homem. Não, não importa. Super-Meu Retorno não se pagou. Homem de Aço não se pagou. Não, eu não tô falando... Talvez não se pague mesmo. Mas eu tô falando assim... Não, eu não tô dizendo que vai ser ruim. Não vai passar despercebido. Não, não, não. Mas eu tô dizendo... Super-Homem é chata. Vai ser um filme... Não, vai ser um filme que... Assim, o pessoal vai no cinema, mas... Será que eu vou? Porque a DC fez tanta merda. Mesmo na segunda semana, quando seu amigo for e fala... Vai que é foda. Isso. Quando vê a videoanálise do canal Filmes e Games, a gente fala... Vai que é foda. Isso. Entendeu? O que que acontece? Mas pode ser que ele não faça... Eu tô travando aqui. Não faça a bilheteria necessária, assim, pra se pagar. Você ouviu primeiro aqui. Mas pode marcar uma reconstrução decente pro universo da DC. Que é isso que a gente quer. Você ouviu primeiro aqui. A Marvel só faz merda. E a DC pegou o maior talento da Marvel e puxou. Daqui a 10 anos. Da mesma forma que o Homem de Aço tem 10 anos e a gente continua fazendo. Daqui a 10 anos a gente vai estar aqui fazendo a videoanálise. Eu espero que com mais inscritos... Olha, quando você falou do Homem de Aço... Você falou... Agora é um novo momento da DC. Agora eles vão. E olha que secada, hein? Tem muita coisa boa, seu jogo. Ah, teve? Não, cara! Guadagnar, Esquadrão Suicida... Eu só não gosto de dois filmes da DC, cara. Tá, tá o que eu tô falando. E a DC fez? Eu tô gravando aqui. Nos próximos 10 anos a DC vai nadar de braçada na frente da Marvel. Nadar de braçada. Vai ser... O filme bom vai ser da DC. A Marvel vai ter que correr atrás. Tá? Tô gravando aqui. Agora sim, vamos fazer a parte final aqui. Eu quero considerações finais e nota. Você vai primeiro porque você não gostou do filme. Depois a gente vai provar. refutar todos os seus pontos e dizer o quanto esse filme é legal. Paralela, por favor. Refutar a parada do momento. Olhando pra lente da verdade. Considerações finais e nota pra... Bom, vamos... O The Flash. O The Flash. Vamos começar o seguinte. Esse filme é basicamente um funeral viking. Pro que se convencionou chamado Snyderverse. Né? Por que Snyderverse? Pra gente que sabia, né? Pra nós que sabemos que não era... Por quanto do Zack Snyder lá, que fez os... Qual que ele fez? O Homem de Aço. Tá. O Batman vs Superman. Ok. E... Liga da Justiça. Tá? Que é muito bom. É. Eu gosto da versão do cinema, mas enfim. E ele produziu, principalmente o primeiro da Mulher Maravilha, tal. E o primeiro Esquadrão Suicida, tal. E o do... Christian Bale, quem é o diretor? É o Christopher Nolan. O Christopher Nolan era o... Não tem Nolan Verso. Ele era o produtor desses filmes. Ele era o... Então assim, Christopher Nolan tá do lado. E o Zack Snyder... O Batman do Crepúsculo tá do lado. O que vale é o da Liga. Isso, isso. É o Ben Affleck... Não, e outra coisa. O último Batman do Nolan foi em 2012. O primeiro Homem de Aço foi em 2013. Então, ele já tinha parado. Passado, 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 tá. Aqui é um encerramento... Mas assim, o que eu ia falar. Eu não considero um Snyder Verso. Porque vamos lá. O único filme que realmente teve um input criativo, real, foi o Homem de Aço. E a Liga da Justiça? O BVS e o Liga da Justiça foram constantemente... É, sim. Seguiram o ritmo. Não, não. Produtor meter na mão. Isso, o pessoal interno. Não, mas vamos falar da versão que tem vídeo análise aqui. É mesmo, mas a mesma versão do Zack Snyder dali tem coisas que não tinha como refilmar, entendeu? Filmaço. Filmaço. É tão bom quanto do cinema, cara. Do cinema também é bom. Nota 8, né? Nada. Daquele, não esse. Dos dois, dos dois. Você não tá falando do Flash? Não, tô falando dos dois da Liga. Cortando o Flash. Dos dois da Liga. Então, é meio complicado você dizer que é um Snyder Verso, sendo que, pô, os diretores fuderam a vida do cara. Não ajuda muito que o cara também decidiu fazer culto de Twitter pra tentar ser... Eu gosto do Zack Snyder. Manter o estúdio refém das ideias dele. Então, foi um universo que nunca foi pra ser um universo compartilhado. O Homem de Aço, você assiste o filme do Homem de Aço, em nenhum momento foi se pensar no universo compartilhado. Só que a Marvel fez Vingadores. Exato. Aí eles... Ih, mas o filme não tava fazendo dinheiro. Não estava se pagando. Ia ter o evento da Comic-Con, o filme que tava passando no cinema. Eles meteram no evento da Comic-Con, olha, Batman vs. Superman. Só o louco, só o louco. Exato. Por quê? Gente, vai ver o filme pra justificar a gente fazer um encontro do Batman e Superman. Mas não era pra ter isso. Era pra ser uma espécie de trilogia como o Batman do Nolan foi. Foi meio as presas. Uma trilogia onde você fazia uma desconstrução do mito do super-homem pra reconstruir. E que seria um negócio interessante. Talvez é isso que eu ia vir agora? Não, não. Talvez se fizesse isso, nós teríamos tido três filmes bons. Tá? Nós tivemos um filme bom, que é o Homem de Aço. Aí virou aquela zona que foi o BVS, que eu descasquei aqui. Tem vídeo análise aqui? Tem vídeo análise. Bom filme. E aí você vê os outros filmes, Esquadrão Suicida, dois Esquadrões Suicidas. Você teve Asas de Rapina. O primeiro é bom, o segundo é excelente. O segundo é sensacional. Você teve Aves de Rapina. Você teve dois filmes do Shazam. Eu não vi esse último do Shazam. Eu vi, eu vi. Que textinho, cara. É legal. Então assim, mas... Vocês tem ideia que... Eu tô meio fodido aqui no meio das toças. Eu achei tão ruim esse último do Shazam. Quanto a do X-Men da menina que fez a da Fênix. Fênix Negra? Não, aquele é ruim mesmo. O Shazam é muito ruim. Eu não acho tão ruim quanto falaram, mas é o pior filme dos X-Men. Fiquei decepcionado. Mas assim, tirando do Wolverine, que é do Wolverine Origins e é a Orconcourt. Não, é preciso que você vai ver. Mas assim, é um universo que começou de forma capenga. De forma que não era pra ser. Então eu sempre contava. O que não tem conserto, nem nunca terá. Pau que nas torta, nunca sem direito. Com o Padre Washington. O grande sábio. Os grandes sábios, Chico Buarque e o Padre Washington. Que não tem conserto e nem nunca terá. Pau que nas torta, nunca sem direito. Pau que no Padre Washington nas tex. Então o que que acontece? Esse aqui é um encerramento de toda essa lambança feita. Porque os filmes nunca chegaram a empolgar o público. A verdade é essa. Você vê as bilheterias. Cara, a maior bilheteria de todos esses, nós tivemos Batman contra o Super-Homem. Que é um filme legal. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Liga da Justiça. Sabe qual foi a maior bilheteria? O Aquaman. Bom filme. O Aquaman é o único filme. Se você pegar as 10 mais... Mas aí você não tá levando em consideração uma coisa. O Celso deu 10. Sim. Quando o Celso veio aqui e deu 10, a galera correu pro cinema. O mundo rachou. Correu todo mundo pro cinema. É, mas eu preciso ver isso. É, como assim? Então assim... Quem tá vendo aqui, não conhece o canal ainda. O Celso é um colaborador que vem do canal. Que odeia filmes de quadrinhos. Que não gosta. Só pra você saber. Ele gosta de quadrinhos. Não é o meu gibi. Não é o meu gibi. Então assim... Só que assim, a turma... O pessoal do culto dos X-Nerdas... Não os X-Nerdas em cima. O pessoal do culto dos X-Nerdas. É tão escroto e tão chato. Que assim... Pra esses caras... Eu dou pra esse filme nota mil. Nota mil. Sabe o principal que pega essa turma e senta na cara deles e fica cagando o tempo inteiro na cara deles? Que essa turma, eles merecem... Tudo de bunda! Eles merecem ter um Batman como o George Clooney. Ter o Batman... O pior Batman que já teve como o Batman desse universo. Não é merecido! O pior Batman que já teve foi o George Clooney. Porra! Valquium, é cara. Não, Valquium. Batman. O pior Batman. Não, Valquium. É, mas eu acho que também do estúdio uma coisa meio mesquinha, né? Sabe? Ficar ainda rolando... Rolando... É, sabe? Não leva nada. É aquela coisa. Quando você tá pra... Você é demitido, que você tem um aviso prévio... É. Você fala, eu vou chegar no meu horário que eu quiser... Mas é o estúdio que tá fazendo isso. Eu vou fazer o horário, não sei o que. Cara, você já demitiu o cara. Pra que ficar ainda, sabe? É tentar tudo, porque... Quer saber? Deixa eu tentar tudo. Vai que... Mas sabe de mesquinho? É um negócio meio mesquinho. Vai que cola. Bom, agora anota. Como um filme... Eu dou uma nota 6. 6 é ruim, Paraná. 6 é ruim. Pra mim é ruim. Não valeu a pena ter ido no cinema a ver esse filme. Não valeu ter visto o filme. Não, não. Que é isso? Lembra que eu falei que eu não gosto... Só o gosto de você estar aqui com a gente comendo uma pizza. Ah, sim. Não. A companhia sempre valeu. Não valeu pena. Mas lembra que eu falei que tem dois filmes só desse... Tirando o novo Shazam que eu não vi. Mas tem só dois filmes desses filmes a DC que eu não gostei. O Batman vs. Superman e esse do Flash. E eu acho que os ambos são dois... Gostou mais do primeiro Esquadrão Suicida... Do que esse. Do que o Flash. Do que o Flash. Eu acho que esses dois filmes são dois lados de uma mesma moeda de bosta. Entendeu? Enquanto um lá... Super... Esse... Cara... Aquilo que o Lê falou das piadas do Thor que eu gostei... Acho que fecha nesse do Flash. Que eu olho e falo assim... Cara... Aquele lance dos bebês caindo... Não, para. Pra quê? Parece... Não. Parece coisa do Simpsons. Sabe? Que o cara olha... Tem um bebê que vai cair num fogo. Tem um bebê... Não. Começa com um bisturi. Você fala... Ok. Tá no negócio de... Aí começa ácido. Você fala... Caralho. Aí fogo. E não sei o que... Caralho, mano. Sabe o Simpsons aumentando ali. Desenho animado. É. Coisa de desenho animado. Eu falei... Caralho, velho. Então assim... Tem algumas piadas ali que estão meio fora de ponto. Então aquilo que não funcionou para o Lê no Thor e funcionou para mim... No Flash não funcionou, mas deve ter funcionado para vocês. Não. Essas piadas para mim não funcionou. Isso é uma coisa que eu não gostei. Eu vou falar antes de você, então. Seguinte. Flash. O The Flash. O The Flash. O The Flash. Eu não sou um leitor de quadrinhos, tá? Não sou. Você viu que em nenhum momento eu virei e falei... Olha, esse filme é uma merda porque... Não vai ter que falar. O negócio dos quadrinhos. É que você não leu o Flash. Não. E cara, assim... Eu vi por cima. Eu vi por cima. Sabe quando você começa a olhar e falar... Cara, você está uma bosta? Fala que você estudou. Você fala... Eu vi por cima. Você não estudou. Não, cara. Eu só li o primeiro número e falei... Isso é uma bosta, né? Tchau. Eu fiz a mesma coisa que o Guerra Civil da Marvel. Eu li o primeiro número. O final da história é muito legal. O Capitão América... Começa a ler o segundo. Nossa, isso está chato. Tchau. Eu não sou leitor de quadrinhos. Eu não sou... Espectador da série do Flash. A série do Flash que eu vi era aquele Flash que usava roupinha de veludo. Que ele aparece na série do Flash. Mas não apareceu nesse filme. Não. Aquele aparece na série do Flash? Orra! Eu vi um outro episódio. Primeiro, o ator aparece como pai do Flash. Põe velho pra caralho que o ator... É. É, já. Ele aparece como... Isso. Ele aparece como pai do Flash. Ele é o pai do Flash. Eu gostava daquela. Aí, num outro universo, ele é o Flash. Putz. E aí, depois... Depois de ver, será que são nove temporadas? E depois, na crise nas infinitas terras, ele aparece como o Flash da série dos anos 90. Não tem paciência pra CW, não. Paramentado. Talvez eu veja o Lois e o Superman. Mas, enfim. Eu não tenho o Flash pra mim como um... Deus. Que você acha que é um Deus. Aí eles comentam, né? Não, cara, toda vez que a DC vem com o Papo de Deus e o James Gunn tá vindo com o Papo de Deus. Não, não, não. O Flash é a segunda divisão. Então... Não faça isso. Eu não tenho aquele negócio... É que no meio da liga, você tem o... A Trinca. A Trinca? A Trinca. É. Então, mas esse aí, como já teve o filme do Aquaman... Porra. Também é série B. Antes era um Flash do que um Ciborgue. Ciborgue não dá pra fazer. Ciborgue é série C. Sabia que esse filme começou como Flash e Ciborgue, tá? A ideia inicial. Bom. Mas como eu tava dizendo, então o Flash pra mim não tem aquela questão de... Ai, eu vou chegar lá, vou ver o Flash... Vou ver o meu personagem favorito. E por outro... E tem o lado bom também, que eu não vou falar... Ah, não é o Flash que eu conheço e fica chateado. Então, eu fui de coração aberto. Numa boa, tá? Vocês sabem o meu... Ó, eu sempre falo. Eu caguei se o filme tá igual aos quadrinhos ou não. Eu quero que o filme diga. Ah, eu também. Mas então eu fui desintoxicado, vamos dizer assim. Boa. Tanto pra lá quanto pra cá. Mas... Mas... Quem vê as videoanálises sabe que Super Homem pra mim é coração. Bate direto no coração, tá? A Mulher Maravilha, amo. O Batman, gosto. É o terceiro, mas gosto, tá? Você gosta mais da Mulher Maravilha do que do Batman? Gosto mais da Mulher Maravilha do que do Batman. O Batman é fascista. Vocês viram o trailer do... É... Aquele fascista. Eu gosto mais do filme da Mulher Maravilha do que qualquer filme do Batman. Mas o que acontece? Estão todos lá. E a melhor coisa do filme é o Batman, tá? Se isso fosse suficiente pra mim, eu ia ficar super feliz. Mas tem problemas. Não dá pra perdoar a falta de carinho que os caras tiveram com o CGI do filme, tá? Aquele papo é artista... Independente se é propositalmente. Não, não é proposital. Não é proposital. Eu sei que o desafio é muito grande de você fazer... Não, o proposital vira... Assim, o proposital no sentido de... Não. Cara, a gente não tem tempo de fazer isso, vai como tá. Ele pensa, não ficou bom na hora que tá lá naquele... Ele rodando e aparece a galera. Ele deu uma distorcida em tudo pra falar que foi proposital. A gente sabe que não foi. Miguel. O famoso Miguel. Isso, pra mim, perde nota pro filme porque é... Ofende. Magoa. Magoas. Não, fica feio, cara. E... E... Nada contra a menina que fez o Superman. Ela tá chegando agora a Supergirl. Ela tem o espaço dela. Gostei muito dela. Ela mandou bem. Sim, achei uma pena. A atriz é boa. Ah, ela tá nervosa. O problema é a explicação. Tem mais gritaria do que... Do que... Do que diálogo dela tem. Mas a função dela ali é ficar putassa e dar porrada. É. Mas... Eu sinto falta. O Ciborgue não apareceu, foda-se. Mas eu sinto falta do Superman. Então, eu passei o filme inteiro na expectativa. Não rolou. Rolou? Você não viu o Nicolas Cage, o Super Homem? Aí eles fazem essas coisas. O Christopher Reeve lá, com aquela cara de... De aventuras de Tintin, te olhando. Mas eu sou o cara justo. Eu sou o cara justo. Da mesma forma que eu não posso falar que o filme é melhor porque o Batman tá foda, não é o filme do Batman. Eu não posso tirar nota porque o Superman não tá bem, porque não tem Superman e não é o filme do Flash. É o filme do Flash. E como o filme do Flash, eu me diverti pra caralho no cinema. Eu saí felizão. Eu fui ver um filme mal feito e divertido pra cacete. Então, se você considera que é a AAA, como eu falei lá no começo, foi de coração aberto que você vai ver um filme divertidíssimo. E eu gostei. Nota 7,5 pra esse filme. 7,5. Passa alto. 7,5? Ah, bom. 7,5. É 1,5 a mais do que o meu. Eu gostei muito. Não, 7,5 é filme bom pra mim. É, o 7 eu já falo. Pode assistir. Exato. É um excelente filme. Continuo falando. Melhor franquia do cinema, X-Men. X-Men só tem um filme ruim. Dois. É que... Não. Da turma... Se você tirar os filmes... É que talvez o melhor filme é o do Logan, né, cara? O último... O último... X-Men continua sendo o melhor. E a Marvel tem esse poder nas mãos, tá? É. Ela vai trazer o X-Men pro negócio dela. É a única chance da Marvel bater de frente com a DC no meu coração. Porque a X-Men tá a palco super-homem, tá? Então, assim... Gostei do filme do Flash. Tô felizão que acabou... Acabou? Esse pesadelo acabou... Eu vou ver o Aquaman. Na verdade... Tem essa ideia do Aquaman ainda. Vamos ver. Vamos ver. Vamos se preparar pra um novo pesadelo. Eu acho que a questão não é que a gente tá feliz se acabou. A gente tá ansioso pelo que tá pra vir. É. Até porque você ama o diretor. Você tem razão. Se falasse acabou e não sabermos o que vai fazer, eu ia tá... Olha, você tem... Eu tô feliz, na verdade, é porque tem o Nolan, né? Tá certíssimo. Não, você tem três coisas muito interessantes vindo ali. Além de um filme da Superman. Eu tô feliz porque tá na mão do James Gunn e eu sei que vem com ela. Além de um filme da Supermoça que vai ter. Mas você tem o Superman e o legado que o James Gunn vai ter. Paralela, se no filme da Supermoça no Brasil chamar Supermoça... Se eu ver um posto... Não, vai ser Supergirl, né? Vai ser Supergirl porque é mais fácil de você vender. É por isso que hoje o Caco é o Kermit, né? É mais fácil de vender. É mais fácil de imprimir lá na China sem imprimir... Porque ninguém fala Supermoça. Ninguém com menos de 100 anos fala Supermoça. Ah, mas cara, eu sou... Pra mim é Guerra nas Estrelas, né? Mas enfim... Mas, ó... Coisas interessantes. Você, além do filme da Super... Girl... Moça... Você vai ter um filme do Super-Homem dirigido pelo James Gunn. Dirigido e escrito pelo James Gunn. Puta, que pariu. Vem, vem. Você vai ter um filme do Monstro do Pântano pelo James Mangão. Até isso. A série era boa, né? Falaram que a série era muito boa em tirar. O James Mangão. Até hoje ainda não... Pra mim não engulho a ideia do Monstro do Pântano ainda, cara. Você conhece o Besouro Azul? Não, eu também vi dele também. A gente vai conhecer. Você conhecia o Adiós da Galáxia? Dez anos atrás. E a ideia é ser uma pegada mais horror gótico, que é o quadrinho do Monstro do Pântano. Se o filme for bom, a gente vai começar gostando. Nós vamos ter mais um filme do Batman, paralelo ao Batman do Matt Reeves, que é o Batman Brave and the Bold, que é o Batman com o filho. Mas é esse que vai ter a Lady Gaga e o Joaquin Fênix? Não. Lady Gaga e o Joaquin Fênix é Coringa 2. Não tem Batman nesse filme? Não tem Batman nesse filme. É muito confuso pra minha cabeça. E você tem o filme do Batman 2 do Matt Reeves. Vamos combinar assim. Vamos combinar assim. E você vai ter o Batman Brave and the Bold. O Brave and the Bold é dentro desse universo do James Gunn. Tudo pra mim é... Que vai ser dirigido pelo diretor de Flash. E quem é o Batman? Ainda não foi anunciado. Tudo bem. Então, em James Gunn We Trust, eu acho que vai dar bom daqui pra frente. Vai dar bom. Tomara, né, cara? A única chance da Marvel é o X-Men, porque a Marvel só tem feito merda. Mas o filme do Flash, olhando isoladamente, esquece Super Homem e Batman. Apenas com o Flash, 7,5 eu me diverti. Você já viu, senão você não devia estar aqui vendo essa videoanálise. Deixa nos comentários aqui se você concorda com o filme. É um filme legal. Tem defeito pra caralhos. A gente falou que defeito vai ficar aqui 3 horas. Mas o filme é legal. Você lê, por favor. Eu assustei quando você começou a falar que eu pensei que você ia jogar um 8. É, eu também falei, cara, não. Cara, que medo. Porque assim, a minha nota também... Pra não dizer que é um 7,5, eu dou um 7,72. Porra! Se botasse mais um milhãozinho de eficiência. Você gostou mais do que eu e o Mal. Eu gostei do filme, me diverti. Eu gosto desses filmes. Me divirto bastante, tá? Eu vi todos esses pontos. Ele não tirou 8 porque botou o bebê no micro-ondas. Aquilo ali... Não, ele cozinhou o bebê. Porque o negócio fez... Pim! Ah, é. E você vê a fumacinha saindo. Ah, não, não. Não tem fumaça. Tem, tem. Os caras fizeram aqueles efeitos bosta ali no final do filme. Mas a porra da fumaça. No micro-ondas tem... Ah, é pras crianças. Puta que pariu. Vai levar o... Não, e o maior insulto de todos. O maior insulto de todos. Tá piscando ali, tá piscando. Vai parar daqui a pouco. O maior insulto de todos. Ezra Miller falando pra pessoa procurar terapia psicológica. Vai tomar no cu o filme! Então, assim, você vê essa cena ainda? Eu lembro que eu tava no cinema. O cara fala isso, eu falo... Filmes, sabe? Você vira o... Pô, aquele técnico lá. Foi técnico do meu time, até o... Você tá de Brincation With Me? João Santana? João Santana. O filme te transforma em João Santana. Você vê o Flash falando... Você precisa procurar terapia. Você fala... Ah, filme, não, né? Você que assistiu esse filme... Essa semana... Depende de quando você tá vendo. No cinema de Campinas. E tinha um tiozinho na sua frente... Berrando... Você tá de Brincation With Me? É esse cara aqui. Sou eu. Você chamou o Lantaninha. Falei, dá pra você falar... Aí ele continua ali, ficar quieto. Vamos lá, Leandro. Não tinha muita gente na minha sala, então... Eu imaginei que o Mauro jogava um 8, 8,5. Não é pra tanto. Eu gosto do filme. Joga um 7.72. Algo próximo disso. Porque eu me diverti com o filme. É um filme bacana. Os efeitos especiais eu senti na hora. E depois já vi que... O que colocou na primeira cena... Tinha um muro na casa. Usou até o final. Então, aquela cena que a menina... Que a super girl... Desvia a bala com o muro e salva o Batman... Eu acho que ficou legal aquela cena. Não, ela atravessa um míssil. Aquilo foi lindo. Não, aquela ficou boa. Ela faz assim no míssil e o míssil vai... Não, as cenas dela estão ok. As cenas de efeitos de nada estão ok. São essas cenas... Por quê? Porque você não... Estava até no trailer. Estava tão ok porque estava no trailer. Porque não tem rosto. O Batman de máscara está tudo legal. Ah, o problema é rosto. Aí que está. O Batman do Ben África... Do Ben África, na montinha. Eu não gostei. Eu gostei daquela luta. Virou Demolidor Borrachão. Virou muito videogame aquela... Eu gostei. Cara, vocês me lembraram de uma coisa. Mas ficou muito pula-pula. Sabe? Sim, borrachão. Vocês me lembraram de uma coisa. Lembra que eu falei que eles estão... Que o filme é... Parece que eles estão tão grandezinhos. Sabe? Lembra que eles falam que o filme é metalinguagem. Até além da conta, né? E toda hora o filme... É, pois. Sabe? Fala do defeito do filme pra você falar. Não, nós estamos cientes do defeito. Melhor coisa do filme... Eu esqueci de comentar. Eu vou comentar aqui a nota dele. A porra do pescoço que não vira da máscara. Ele vira pro lado... Ah, sim. Aí o rosto fica tudo torto dentro da máscara. Aí depois ele corta pra poder... Porque todo mundo zoava que o Batman andava assim, né? E aí era esse o ponto que eu ia chegar. Genial! Vamos mudar pra oito mesmo. O Flash. O Flash. O Flash, o que que ele faz? O outro Flash. Eu preciso de um uniforme. Ele pega o uniforme do Batman. E faz... Que é o que fizeram no Batman Hobby. Que pegaram o uniforme do Batman eternamente. E pintaram de prateado em cima. Pra dizer que é o uniforme de gelo. O que ele tem que usar. Melhor coisa. Essa piada foi a melhor coisa. E aí o pescoço não vira. O pescoço do Batman não vira. E é claro, o pescoço do Flash que tá usando o uniforme do Batman também não. Você lembra? Era o Batman dirigindo... Batman dirigindo com a Kim Bessie do lado. Aí ela falava... O que ele fazia assim? Só com o olho. Aí nesse o cara vai com tudo. A cara fica... A cara fica tudo... Exatamente. Eu falei, genial. Genial. Mas exatamente esse é o ponto. Eu acho que o limite do filme ficar divertido e não esculachado é esse. Tipo, o Flash a gente sabia porque no próprio filme, desde a primeira cena do Liga da Justiça... É o mocinho que eu quero falar. Ah, não. Do Liga da Justiça, que o Batman joga o batirangue, né? E daí ele fica olhando, olhando, pega. E antes de o Batman convidar ele, ele fala, o Thor, eu tô dentro. E ainda fala, posso ficar com isso? Você já identifica aquele cara, é o ponto cômico do filme. Sim. Aí você faz o filme... Só que... É um adolescente. Ele não extrapola o que o Thor fez. Porra, adorei que o Thor... Ele extrapolou muito. Eu acho que a ideia do filme do Thor era um comédia. Até porque a ideia do filme do Thor era comédia. O Flash, para a gente... O filme é um filme de ação. O cara burro como o Flash adolescente. Ele já, aquele Flash velho, eu lembro, cara, eu senti isso. Não, não, não. O Flash mais velho, ele tá olhando pro segundo e falando, vou porra, cara. Adolescente é uma merda, isso é verdade. Ele fala, porra, mano. Então, assim, eu gostei muito das partes de piada. A piadinha dele de atravessar a parede foi ridícula. Todo mundo viu aquilo ainda. Ele corre com a parede, tum, bate na parede. Ah, não, sim, sim. Todo mundo... Mas ninguém riu, a galera olhou e falou, ah, assim. Então, mas a piadinha do cara cair de andar é sensacional. Sim, porque ele caiu pela... Agora, me diz como é com o dentinho caindo. É, é, é aquilo. Então, isso assim, tem umas coisas... Até agora eu não entendo porque é a do dente. Ela não é engraçada na hora que ele toma o choque. Ela não é engraçada na hora que... Eu achei divertidinho, eu achei divertidinho. Ah, deu, o negócio lá é... Eu achei melhor... Eu vou ter que me mudar porque eu assustei a tia de baixo. Cara, a do dente é tipo... É, esse filme é meio capenga, né? Não, eu achei divertido, eu achei muito engraçado sem avacalhar, como o Thor avacalhou pra mim. Porra, a melhor coisa é que o Thor avacalhou! Não, não. Ah, tu sabe? É pegar todo o lance de... Oh, eu sou macho, né? E falar... Isso é bosta! O machão é um bosta! Avacalha, joga na cara desse povo! Se eu for assistir, corra que o Thor vem aí! A gente faz o filme do Thor, para a galera! Então, por mais que o Thor zoate um filme do Monty Python, eu sei que não vou ver um filme de super-herói. Eu vou ver um filme de doleira. Mas o conceito de super-herói... Se eu vou ver um filme da Marvel ou da DC... O conceito de super-herói, da forma como ficou, é tão cagado que merece um filme que zoa disso. De pegar e falar, gente, isso aqui é um conceito ridículo. Zoar no ponto, até assim, Guardiões da Galáxia... O Thor, para mim, ultrapassou do ponto. Porra! Ultrapassou maravilhoso! Ultrapassou a escolha... Nota 10 para o filme do Thor. Por mais filmes assim... Começou naquela parte do outro Thor, que ele está na presa... Sensacional! Eu estou virando. Legal, engraçadinho. Aí, evacuou. Esse não, esse ele segurou. E, ó... A Liga da Justiça do James Gunn, que ele quer fazer... Ele já falou isso até para o Sadovski... É a Liga que vai... O Naip é o filme do Thor. É a Liga Cômica. É os caras fazendo cassino. Ele avisando que vai ser isso... Beleza. Ele falou, ó... Galera, você não viu alguma coisa? Pô, mas já tinha feito um outro filme assim do Thor? Não. Não, não. Estava muito ruim do Thor. O Thor, Thor. Mas, enfim... Vocês vão ver o senhor... Eu gostei do filme. Ó, Guinorte, escrevam esse nome. Vocês vão ver um cachorro ambulante como Lanterna Verde. Tanto cachorro ambulante ali anda? É... Eu acho que vale a atuação do cara... O mais que ele fez a cagada na vida real... Ezra Miller... Não apaga a atuação boa que ele teve. Ezra Miller fez um monte de cagadas. Mas, assim... Ele, se fosse sozinho, no filme só do The Flash, não ia segurar. O que me puxou foi a Supergirl, que eu gostei muito. Queria uma continuação dela no novo filme. Volta, Henry Cavill, volta para os seios do seu amado. Não, não. Gostei do Henry Cavill, mas eu gosto de mudanças. E eu também gostei muito do Batman, sabendo que o Michael Keaton não vai ser o Batman. Gostei do Batman. Quase foi, hein? Quase. Eles estavam pensando o Michael Keaton fazer o Batman Beyond, o Batman do futuro. É o Batman? Que é ele treinando um substituto para o Batman. Ah, tá, tá. E o filme da Batman será basicamente isso. Sim, tá. Você tá aí, cachorro, você tá saindo da conta. Eu sou velho, eu preciso de gente nova. Então, assim... Pra mim, valeu a pena. Não é um oito, não é um nove. Porque não tem um impacto que talvez merecesse ter pra mim. Porque a execução foi porca. Porque no trailer, você vê lá. Flash, o símbolo do Flash, o símbolo do Batman do Supergirl. Você vê um Liga Parte 2. O trailer, ele te entrega que, olha, gente... Sense Borg? Eles entregam, olha, a gente não botou o título como Liga, mas vai que é quase um Liga. Entendeu? Então, assim, mas não teve esse impacto, assim. Mas, cara, vale a pena, assim. Então, não dou um oito, porque faltou um pouco mais, mas vale a pena. Então, minha nota é 7.72. Então, é isso, galera. Esse foi quase, provavelmente, o último filme dessa série. Não, acho que a gente vai fazer o Aquaman 2. Eu não sei. Eu acho que não, cara. Vai ser no Natal, cara. Mas, nós estaremos aqui pro Superman do James Gunn, empolgadão saindo do cinema. Eu faço questão da gente ver junto. Isso se a Warner não vender de novo a empresa, né, cara? Vai dar tudo certo. A gente vai estar aqui de novo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá um peteleco. Porque todo grande filme a gente faz videoanálise aqui no canal. Se você gostou desse programa, deixa um comentário, que isso ajuda muito aqui, tá? Deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Se você gostou, aproveita. Deixa o comentário. E toda terça-feira à noite tem a gente ao ver no YouTube, tá? Conhece o nosso canal. Conhece o nosso FGCast. Então, meu amigo, canal Filmes e Games aposta em James Gunn. E nós vamos estar aqui. E eu vou estar maluco, maluco, com o próximo filme do Superman. Eu só digo uma coisa, mal posso esperar pro Gnord, cara. Então, dá tchau, cachorro. Então, dá tchau ali pra todo mundo. Valeu, pessoal. Não se esqueçam, hein. Valeu, galera. Deixa o like no comentário. Falou. Abraço. 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 Abraço.